Música Senhoras e senhores, boa tarde. Dando início e desejando que tenhamos mais uma tarde produtiva de saber. Agradecendo a presença da deputada Índia Armelal, que se encontra conosco. Agradecer a presença do senhor Cláudio Henrique da Cruz Viana, procurador de justiça e presidente da Amperg. Agradecendo a presença da senhora Gisele Vilarinho, delegada de polícia. Agradecer a presença do senhor Fabrício Oliveira. Que já já será o nosso palestrante, então já já eu vou falar muito bem dele. Agradecer a presença do general Ernesto de Lima Gil. Agradecer a presença da capitã PM, coordenadora de Itaboraí Pires. Polícia Militar do Rio de Janeiro, Meriele Ferreira. Agradecer a presença do senhor Bruno Goulart Braga, tenente-coronel PM da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E agradecendo a presença do senhor Cláudio Henrique da Cruz, procurador de justiça e presidente da Amperg. Sendo assim, daremos início ao terceiro painel. Tem como tema a segurança pública em áreas sob a influência do tráfico e das milícias. Peço por gentileza que recebamos o nosso mediador, senhor deputado Márcio Gualberto. Presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, da Alerje. Com o tema Implicações do Crime Organizado na Segurança Pública, a integração das promotorias e procuradorias de justiça, convido neste momento, doutora Carmen Elisa Bastos de Carvalho. Ela é do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio de Janeiro. Com o tema Entrada e Permanência de Armas de Guerra nas Comunidades versus o uso proporcional da força e o emprego de armamentos e equipamentos menos letais, convido neste momento, coronel PM Uirá Ferreira, comandante do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, BOP. Com o tema Os Impactos da Influência do Tráfico e das Milícias no Funcionamento dos Postos de Saúde e Clínicas da Família, ele ainda está a caminho, nós vamos recebê-lo assim que ele chegar, o nosso querido doutor Luizinho, secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Então, dentro de alguns instantes, ele estará conosco na nossa mesa. Convido, então, neste momento, com o tema As investigações e operações policiais nas comunidades sob a influência das facções e milícias, doutor Fabrício Oliveira, delegado titular da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, CORE. Neste momento, em tempo, agradecemos a presença do deputado federal Roberto Monteiro. Neste momento, passo a palavra ao mediador da nossa mesa, deputado Sr. Márcio Gualberto. Sem dúvida. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar esse momento falando da importância que é para o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil nós termos reunido tantas pessoas falando sobre segurança pública, um tema que está na ordem do dia, porque sem segurança pública nós não podemos falar em, por exemplo, desenvolvimento do Estado, nós não podemos falar em geração de empregos, nós não podemos falar em investimentos, nós não podemos falar em tranquilidade, em paz social, em harmonia entre as pessoas, nós não podemos falar em muitas coisas. Então, a segurança pública, ela é, de fato, fundamental e essencial. E hoje é com muita alegria que eu faço parte desta mesa, porque temos aqui pessoas que, de fato, verdadeiramente entendem, são especialistas na área. Então, somos privilegiados hoje aqui na Alerje, porque nós estamos e poderemos ouvi-los falar dentro de mais alguns instantes. E, para não me alongar, eu gostaria de mencionar uma coincidência que aconteceu. Enquanto nós estamos debatendo sobre segurança pública, vocês sabem que o presidente da República está visitando o Estado. É? É, é isso. Então, mas... Mas... E ele resolveu falar um pouco sobre segurança pública agora pela manhã. Eu vou falar para vocês, eu vou repetir, literalmente, um trecho da fala dele sobre segurança pública. Abre aspas. Polícia tem que saber diferenciar o que é um bandido e o que é um pobre que anda na rua. O presidente da República vem aqui ao Estado do Rio de Janeiro para nos presentear com uma falácia desse nível. No momento em que nós sabemos o que os criminosos têm causado nesse Estado. E, se não fossem os nossos policiais, a situação estaria bem pior. Senhor, senhor presidente, a polícia sabe diferenciar muito bem. Sabe diferenciar quem são os mensaleiros, quem são os petro-ladrões e quem são aqueles que, de fato, estão ao lado das pessoas, inclusive das pessoas mais pobres desse Estado. Porque o policial, quando vai para uma operação, ele vai para cumprir a lei, ele vai para manter a ordem, ele vai para defender todos, pretos, brancos, homens, mulheres, idosos, crianças. Porque, senhor presidente, criminoso não tem cor, não tem classe social, não tem sexo, não tem nada disso. A polícia não está preocupada com isso. A polícia está preocupada em fazer o que lhe cabe. E é isso que os policiais no Estado do Rio de Janeiro têm feito há muitos anos. Ai de nós se não fossem esses policiais que doam suas vidas pela população do Estado, inclusive para pessoas que pensam como o senhor presidente. Então, deixando esse recado, eu passo a palavra, finalmente, para a doutora Carmen Elisa. Muito obrigado, doutora. A palavra é toda da senhora. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui. Eu quero muito agradecer ao deputado federal, o general Fazuello, pelo convite. É uma honra estar aqui e é muito importante esse tema. Eu quero também agradecer por trazer o tema segurança pública para a discussão. Ele precisa ter visibilidade. Na verdade, como tem falado aqui nos demais painéis, a segurança pública é a base de tudo. Um Estado sem segurança pública eficiente, ele não cresce. Se você não tiver, como nós temos aqui, ruas que um turista passa e é roubado constantemente, o turismo não progride. Se o turismo não tem turismo, os hotéis estão vazios, os restaurantes estão vazios, então o garçom não tem emprego, a copeira não tem emprego, a arrumadeira não tem emprego. E da mesma forma que a economia tem a escola, a educação é superimportante, mas a criança tem que poder ter aula, a criança tem que poder estar naquela escola e não ser treinada para cair ao chão quando escuta um tiro. Aquela professora tem que ter liberdade de ensinar o que ela quiser e não ser afrontada com algum integrante, algum menor, por assim dizer, que eu chamo de semente do mal, quanto à conduta dela, quanto às notas dela. Então, é preciso ter educação. Da mesma forma, a segurança pública influencia na saúde, porque se o hospital não tiver que dar prioridade ao baleado, ele vai poder cuidar da saúde daquele menino que tem pneumonia, ele vai poder investigar a dor de cabeça para não chegar ao aneurisma. Então, é tudo um sistema. Então, a base de tudo aqui, por um Estado crescer, é ter uma segurança pública eficiente. Sem segurança pública eficiente, o Estado não cresce em nenhum setor. Em nenhum setor. Hoje, eu sou promotora há 28 anos, sou promotora do Tribunal do Júlio da Capital há 13 anos, integrei o Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado por 8 anos, no Estado do Rio de Janeiro. E esse palco me deu a experiência de conhecer as organizações criminosas do Rio de Janeiro na sua intimidade. Infelizmente, a maior parte dos crimes dolosos contra a vida, que são julgados no tribunal do júri, acontecem em um contexto de organização criminosa, seja da milícia e seja do tráfico. Não tem uma organização boazinha nenhuma, uma é melhor do que a outra, são todos criminosos, violentos, que atuam exclusivamente pelo lucro. Só. Só. Nesses 28 anos, eu não vi em nenhum momento essa organização criminosa retroceder. Eu vi essas organizações criminosas avançarem, avançarem em todos os setores, tanto na crueldade, como no armamento, como na exploração das atividades econômicas. E aí a gente vai perguntar, a pergunta que se faz, acho que é a razão desse seminário, como é que a gente vai parar isso? Qual é a solução para o Estado do Rio de Janeiro em relação à criminalidade violenta às organizações criminosas? É claro que a gente não tem uma resposta. Essa resposta não é fácil, é extremamente difícil, não tem uma resposta pronta, mas só tem uma afirmação, desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Agora, uma coisa é certa, a gente não está combatendo. A gente não está combatendo. prender é essencial, ficar preso também é essencial, resolve. Só isso? Não. Sabe por quê? Porque uma das características das organizações criminosas é a substituição imediata. É a substituição imediata, é a principal característica. Eu já vi um processo meu em que foi uma morte dentro de uma boate, um miliciano matando outro. Naquela mesma noite, antes de amanhecer o dia, tinha um novo líder. tinha um novo líder. Prender é preciso. Prender a liderança é preciso. Não resolve. Sabe por quê? Porque a estatística que vem bonitinha é prendermos tantas pessoas. Você recuperou quantas comunidades? A resposta é sempre zero. É sempre zero. Enquanto a gente não recuperar aquele território dominado, não vai funcionar. Não vai funcionar. E, para isso, a gente tem que encarar o que são as ORCRINs. O que é o tráfico e o que é a milícia. A gente não pode achar que o tráfico e a milícia é mais um crime no nosso Estado como é um roubo de carga e tratar dessa maneira. não é. Nós estamos falando de atividades de crime de alta intensidade. Nós estamos falando de black spots. Nós temos áreas ocupadas por organizações criminosas e temos que admitir. O governo não está lá. O Estado não está lá. Eles dominam a atividade econômica cada vez mais. Eles dominam as pessoas. Eles dominam os dois elementos do Estado. Território e pessoas. e dominam. Eles têm regras próprias. Tudo isso através da violência. Eles têm regras próprias. Eles têm marcas. Eles têm ideologias. Veja bem. Eles fazem questão. É aquele sentido de apoderamento, de pertenciamento. Você tem as regras da comunidade do Comando Vermelho. Você tem as regras da comunidade doada do TCP. Então, sabe o que acontece? O contrato social está rompido. O contrato social está rompido. E se forma um novo contrato social com as organizações criminosas. E, para isso, nós temos que ter coragem de admitir que nós estamos vivendo uma guerra da quarta geração nessas comunidades. Nós temos que ter coragem de admitir que não é apenas mais um crime, não é só uma violência urbana. Nós estamos vivendo uma guerra irregular. E, quando a gente precisa admitir isso, para ter um tratamento proporcional a uma situação de guerra. Porque não é só um crime ali. Na verdade, é uma soberania fragmentada. o Estado está perdendo a legitimidade. Eu tenho, nos meus processos, muitas das vezes, aquela pessoa vem falar comigo e fala, doutora Carmen, eu vi o crime, eu vi tudo, meu filho morreu, mas eu não posso vir aqui e falar para a senhora isso. Isso é a minha realidade. Porque, senão, eu morro também. Eu já tive processo em que a mãe falou, a mãe na delegacia fala, eu vi tudo, porque eu conheço esses traficantes, eles cresceram com o meu filho, eu vi eles torturando e matando meus filhos. Porque eles fazem isso na frente de todo mundo. Isso aí é um recado para o restante da comunidade e também é um recado de que, olha, se você falar alguma coisa, eu vou fazer isso aí com você. E a mãe presenciou o filho ser torturado e morto na delegacia. Foi lá no auge da dor, contou tudo. Chegou, no dia do julgamento, doutora Carmen, a senhora é o seguinte, não pode tirar eles da sala, não pode me pressionar, porque eu tenho uma filha sequestrada desde o baile de domingo e a outra filha sequestrada com a mãe do traficante lá em cima. E o que eu faço com isso? Faço o que eu faço com isso? Eu falo a verdade e a menina sequestrada morre, ela já perdeu o filho, e a gente faz o quê? Segue? A gente segue? Não. A gente tem que mudar isso. Então, tem que encarar que isso é uma guerra, sim. De um lado, nós temos uma polícia que tem que ir cheio de regras para cumprir, e, de outro, nós temos grupos impermeáveis a qualquer tipo de sentimento, com artefatos de guerra, treinados com veículos de guerra, com armamentos de guerra, que só seguem a regra estabelecida por eles. Sempre a regra feita pela violência. Sempre a regra feita pela violência. Admitido isso, a gente tem que entender que nós temos uma guerra preliminar para isso, que é a guerra informacional. A gente não faz nada sobre isso. Aqui, nós que não somos da esquerda, não sabemos fazer isso. Só que a esquerda sequestra as palavras, tem um discurso falacioso, traz para si a mídia, traz para si determinados partidos políticos, os mesmos de sempre, as ONGs, algumas ONGs são sérias, outras não. E aí cria aquela falácia de que o bandido não é bandido, de que a polícia é o vilão. E esse sequestro das palavras, ele é muito atraente. A gente tem que aprender a fazer a mesma coisa. Tem que aprender a fazer a mesma coisa. Tem que aprender a mostrar o seguinte, olha só, pega os direitos humanos e vamos falar dos direitos humanos, dos moradores daquela comunidade, que são subtraídos da cidadania. Pega essa mãe aí, mesmo sem se identificar, e mostra a dor dela, mostra que ela não pode ir lutar pela vida do filho que se foi, mostra que tem o negro, o branco, o católico, o espírito, o evangélico, são alvos dessas organizações criminosas. todo mundo. A gente precisa entrar nessa guerra informacional, que eles sabem fazer isso muito bem. Isso é preliminar para poder ter leis menos frouxas, só temos leis frouxas, leis menos frouxas, ações mais sérias, ações mais fortes no combate a essa guerra. A gente tem que parar as forças, porque a força é exclusiva da polícia estatal. Hoje, os traficantes, os milicianos, quando a polícia entra, e os meus amigos aqui vão poder falar, eles não correm da polícia, não, mesmo tendo oportunidade de correr. Eles enfrentam a polícia, eles atiram na polícia, mesmo eles tendo oportunidade de fugirem. Eles escolhem matar a polícia. nós temos índices de morte de policiais militares no Rio de Janeiro que superam qualquer guerra que a humanidade tenha passado no século XX. No século XX. Então, nós temos aqui um índice de 259 mil, se você considerar só a polícia militar do Rio de Janeiro, para 100 mil habitantes. Índice de morte, 259 para 100 mil habitantes, quando o índice do país é de 36 para 100 mil habitantes. Isso tem que chocar, isso tem que chocar, mas não é para falar, caramba, choquei, e agora? E agora eu vou fazer o quê? Então, tem que chamar a atenção que a polícia é o último obstáculo entre o cidadão do bem e o bandido. O bandido não vai matar o policial, Fabrício, ele vai matar o obstáculo entre o cidadão do bem e ele. É isso que eu preciso entender, a polícia está ali para proteger a população. mas hoje nós temos, através de um discurso falacioso, ideológico, que vem lá dos bancos da faculdade e dos bancos da faculdade saem os promotores e os juízes, os ministros, os embargadores. E com isso vem o ativismo judicial, que, infelizmente, deputado, o legislativo está permitindo que o judiciário, que o judiciário domine a atividade legislativa. E eu vejo isso no meu, todo dia, todo dia a gente tem uma decisão diferente, diferente do que a lei manda, diferente do que a Constituição manda. O legislativo precisa reagir. O legislativo, tirando, não retrocede. Tirando, não retrocede. Então, precisa reagir agora, paralisar. Sei que algumas pessoas lá, um grupo grande, não vai reagir porque tem outras questões menores. Mas alguém tem que reagir, tem que publicizar isso. é muito difícil falar em tão pouco tempo sobre isso. Qual seria a solução, de uma forma muito simplista, ocupar o território essencial? Primeira coisa, se tiver assim, primeiro, mudar a lei. A lei tem que mudar. Se tivesse que mudar, qual é a lei? Escolhe uma lei só para mudar no Brasil. A lei de execução penal. Não sabe, eu sinto a dor. Outro dia, fiz o júri, fiz o júri, condenei, uma menina linda que foi morta, tomou 30 anos de cadeia. Daí acabou que eu venho o pai e falo, doutora Carmen, o fulano fugiu da prisão? Não, fugiu não. Como assim fugiu? Vou verificar. Eu entro na LEP e está solto. Como é que está solto 30 anos de prisão? Bom, aí eu liguei para o colega. Como é que ele pode estar solto? Não, a gente deu um regime harmonizado. Falei, o que é esse regime harmonizado, gente? Porque isso não existe. Não, olha, é regime harmonizado. O que é isso? Não, é o seguinte. A gente, ele estava no fechado, mas aí a gente resolveu dar. A gente resolveu dar. É o semiaberto e o aberto. Então, ele sai para trabalhar e dorme em casa. Eu falei, eu também, mas eu não matei ninguém. Então, qual é a diferença? Então, isso aí é o que nós estamos vivendo no Brasil. Como não se bastasse uma LEP frouxa, que tem visita periódica ao lar. O que é? Férias da prisão? Férias da prisão? Não bastasse isso? Que revolta qualquer um. Como é que o pai fala? Mas, doutora, a senhora lutou tanto, ele ficou 30 anos. Pois é. Esse é o sistema. Fiquei com vergonha de fazer parte disso. Fiquei com vergonha. E dá o regime harmonizado. Quer dizer, não bastasse ter uma lei extremamente frouxa, que é fruto dessa ideologia pró-bandido, da bandidotolatria, você tem ainda decisões judiciais, sistemas, isso foi criado pelo CNJ, de harmonizado. Por que isso? É um jantar com vinho, que reje comidas? Não, de harmonizado. Então, você sai do fechado e passa do semiaberto e coberto junto. Não tem nem a progressão. Então, é como eu, não matei ninguém, mas eu saí para trabalhar e depois vou dormir em casa com o bandido também. É um absurdo. É o fim. É o fim. Então, o que é, além de assumir que é uma guerra da quarta geração e que tem que prender, que tem que ir para a comunidade, o que vai fazer naquela comunidade? O Estado tem que retomar. Se o Estado não retomar aquilo, não vai mudar nada. Por quê? Repito, é a substituição imediata. E como é que vai fazer isso? Primeiro, olha só, o tráfico e a milícia têm cultura. Olha os funks. Os funks é sempre achando a droga maravilhosa, o fuzil maravilhoso, sempre idolatrando vender a droga, aquilo tudo ali. Tem que ocupar a atividade cultural naquele local. Tem que chamar a sociedade civil para ajudar na atividade econômica que eles realizam. Vou dar um exemplo. Você tem que chamar a sociedade civil para te ajudar na atividade econômica. Vamos parar? Olha só. Hoje nós tivemos aqui um painel em que foi mostrado que a milícia domina 80% do gás. 80%. O que tem que chamar? Pessoal que vende gás. Ajuda a gente aqui. eu, quando eu estava no GAECO, eu queria combater a construção civil da milícia. Eu entendo de investigar, mas eu tenho que saber o que eu tenho que investigar. E eu não sabia nada da construção civil para investigar. Chamei o presidente da ADEME, chamei o Cláudio. Cláudio, me ajuda aqui. Me explica como é que eu vou identificar uma construção da milícia lá no início. Quando eu chamo o presidente da ADEME, ele fala assim, chegou no Ministério Público, e eu falei, nossa, pensei que fosse para me marretar, porque eu sou sempre marretada, construção civil, sempre marretada, sempre a vilã. Eu falei, não, não, eu quero que você me explique aqui, eu quero combater isso aí. E ele, assim, um exemplo, ele me deu uma dica. Olha, é o ferro, porque a milícia não tem espaço para guardar o ferro para construir. E os fornecedores de ferro, os fornecedores formais não vão vender para eles. Então, é esse tipo de atitude que nós do bem, do lado do bem, tem que tomar, vamos chamar a construção civil, ajuda aqui a gente a identificar como vai investigar lá no início e cortar essa atividade econômica, cortar o dinheiro, tem que falar assim, olha só, corta o dinheiro deles, vai quebrar o dinheiro deles. Quando a milícia começou, ela explora uma coisinha só, cesta básica e caixa de segurança. hoje, ela explora até petróleo, cigarro, água, cesta básica, segurança, petróleo, tudo o que vocês puderem imaginar que dê lucro, elas exploram. Tudo. Então, tem que ir lá naquela atividade econômica e cortar na base. Então, enquanto nós ficarmos aqui com o mesmo modelo que não deu certo, achando que é... vamos pegar o modelo tradicional, vamos lá. E aí as polícias são... É um esgotamento, porque eles fazem a mesma coisa todo dia, sobem a comunidade todo dia. Sobem para morrer todo dia. E prendem um, prendem o outro, e aí prendeu aquele, pô, vem outro aí. Eu tenho assim, tem um processo meu que o UFB que levou em um processo de 250 anos. Mudou o que na vida dele? Nada. Mudou o que na vida do CV? Nada. O CV domina, na cidade, só na cidade do Rio de Janeiro, 70 comunidades. 70 só na cidade. Nós temos no Estado mais de 2 mil comunidades dominadas por organizações criminosas. Se não ocupar aquele local com atividade social, vou encerrar, com atividade... Eu só estava com a plaquinha lá. Com atividade social. Dá um emprego, dá atividade... Eles dão dinheiro, você vai lá e dá outra atividade econômica para eles, porque eles fazem isso. Fomenta a cultura lá para tirar aquela cultura do tráfico que está lá, porque eles têm isso também. Corta o dinheiro que eles têm. Como é que eles têm financiamento? Busca lá agora. Tem uma outra questão, que é a atividade política partidária, da qual eles fazem parte. Tem que combater a corrupção, tem que ter... O político e o candidato têm que ter vergonha na cara de subir num palanque e ter, como eu já vi aqui na última eleição estadual, e ter alguém preso para decote três vezes no palanque junto com o candidato. Então, tem que ter... A população tem que entender quem é aquela pessoa e o político tem que perder o seu registro quando ele subir num palanque com traficantes, quando ele subir num palanque com miliciano. Então, tem que ter leis mais rígidas, sim, mas tem que ocupar a comunidade. Se não tirar as pessoas da comunidade, o tráfico de lá, a milícia de lá, combatendo de uma forma não tradicional, a gente não vai vencer a guerra. Para vencer a guerra, a gente tem que entender a guerra. Agora, a guerra informacional é tão nociva quanto a guerra das armas. É muito importante a guerra informacional. A direita precisa entender o que é uma guerra informacional, porque a gente está perdendo essa guerra há muito tempo, porque a gente não combate a guerra informacional. Infelizmente, eu tenho que parar, porque acabou o tempo. Gostaria de convidar, então, o secretário estadual de saúde, doutor Loizinho, para que possa compor a mesa. Obrigado. Dando continuidade, neste momento, ouviremos o palestrante, que é comandante do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, BOPE, senhor coronel PM Uirá Ferreira. Boa tarde, boa tarde a todos. A doutora Carmen já acabou com a minha palestra. Falou tudo exatamente do que a gente tem tratado. E agradeço ao general Pazuello, deputado, pelo evento, por ter nos convidado, a Polícia Militar, por estar aqui presentes, as autoridades. Desculpe interrompê-lo. Eu devo ser louco por interromper um caveira, desculpe pela indelicadeza. Mas eu gostaria de anunciar também a presença do secretário de Estado da Polícia Militar, coronel Henrique. Por favor, coronel, venha para cá, por favor, secretário. Aqui tem lugar, tem um lugar aqui. Do lado do deputado federal, o general Pazuello, por favor. Deputado Márcio Roberto, desculpe, sou mediando de forma perfeita, pode interromper a hora que o senhor desejar. aqui, cumprimento aqui o meu amigo, o delegado Fabrício, meu irmão de armas, que a gente tem realmente travado algumas batalhas em defesa da sociedade fluminense. E aqui, como foi falado, e essa palestra, eu já tenho falado há algum tempo sobre alguns temas, sobre segurança pública, e o próprio comando da corporação, através do coronel Henrique. E ele falou, nós precisamos conversar com as pessoas, e pessoas com poder de decisão, mostrar exatamente o que nós estamos vivendo a nível de segurança pública no Rio de Janeiro, passar para as autoridades o quanto está preocupante as ações da criminalidade aqui no Estado. Então, eu vou falar muito rápido, porque 15 minutos vai ser bem de flash, aquela coisa rápida, para falar de tráfico de armas, para falar de tráfico de drogas, estão assuntos extremamente interligados, e o Fabrício, com certeza, vai fazer o arremate de forma brilhante, como sempre. Bem, insurgência criminal, uso da força, uma análise da atuação das organizações criminosas no Rio de Janeiro. Entender o Rio de Janeiro como um lugar com quatro facções criminosas que disputam território e trazem insegurança para as atividades, principalmente, de polícia militar. Vamos entender que a polícia militar, ela faz um trabalho além do seu dever previsto em Constituição Federal. A polícia militar, ela luta hoje com a guerrilha, ela perde muito tempo, ela perde muito recurso no enfrentamento de guerrilhas. nenhuma polícia militar do mundo tem 50 blindados. Nenhuma. Nenhuma polícia do mundo faz policiamento em áreas de baseamento de viatura com carros blindados. É uma realidade totalmente diferente e eu tenho passado isso para o nível nacional e a gente está vendo, eu falo, o cenário que vocês têm que avaliar do Rio de Janeiro para vocês não viverem casos parecidos. A gente já está vendo hoje, por exemplo, uma insurgência criminal em Fortaleza, confronto em duas facções, Comando Vermelho e Massa, Salvador com problemas, com o mesmo montante de guerras de facções. Então, a gente vai discutir um pouco, falar um pouco dessas organizações e como elas influenciam. É um fator mundial a insurgência criminal. Bem, estudo da apresentação, insurgência criminal, contexto, insurgência criminal no Rio de Janeiro, crime organizado transnacional, tráfico de cocaína, perspectiva a partir do Brasil, entender que o Brasil hoje, nosso país, faz fronteira com os três maiores produtores, entender que o Brasil é, além de um grande mercado consumidor, o Brasil serve de rota para a Europa, Europa, Leste Europeu, África, é um grande consumo, a droga sai a 5 mil dólares do Mato Grosso e chega a 180 mil dólares na Austrália, passando pelo Brasil. Entender tudo isso nessa apresentação. E o tráfico de armas, a rota do Brasil, entender que toda ligação de arma está sempre ligada com droga. bem, o que é insurgência, todo o Estado moderno decorrer da sua história, alguma ameaça à integridade da sua existência. A América Latina é totalmente diferente. Nós temos, nesse momento, uma guerra regular entre dois Estados, Rússia e Ucrânia, que estão disputando lá os seus espaços, os seus territórios. A insurgência é um fenômeno da América Latina. Hoje mesmo, ontem, mataram o candidato à presidência no Equador. Uma facção criminosa que explora o tráfico de drogas fez essa ação criminosa e já também ameaçou. Há 20, 30 anos atrás, Pablo Escobar fez a mesma coisa com o candidato na Colômbia. Então, são fatores que a gente precisa estudar que podem acontecer, mas ano que vem tem eleição e isso pode acontecer aqui no Brasil. Bem, estudos provaram que a insurgência foram as maiores ameaças internas e gerais em um dado país. Então, a insurgência traz prejuízo, como a doutora Carmen falou, ela mexe com a economia. Tem um recurso imenso, bilionário, nas mãos do crime organizado no Rio de Janeiro e o criminoso não abre mão desse recurso e eles brigam para disputar e ter o território para conseguir mais recurso. Bem, ao longo dos séculos 19 e 20, as insurgências foram uma constante. Mundo afora, a elema política era o central em suas manifestações, por exemplo, nas guerras de independência, na Revolução Iraniana e na Guerra Russo também. Então, um fator para a gente estudar. Insurgência criminal busca o controle econômico de um território, a gente vê as comunidades, os grandes complexos, acabam dominando algumas áreas. A dimensão política é o uso da violência para conquistá-lo. Eu falo sempre nas palestras que o criminoso não tem o cartório registrado à área. Então, a violência, a sua força, é que faz a manutenção desse poder. O território é usado como base de sustentação da atividade criminosa, ele precisa do território para manter suas relações. A insurgência criminal emerge do vácuo gerado pela falha da governança estatal. Então, é um problema que não é um problema que sempre tentam passar com a violência da polícia. É um problema estrutural, onde envolvem os governos, estruturas do Estado. Como a doutora acabou de falar, existe um colapso no sistema criminal, mais de 100 mil mandagens de busca e prisão que não estão sendo cumpridos. Uma vez, eu falei com o juiz federal que ele não estava fazendo o trabalho dele direito. Ele quase quis me bater. E eu expliquei, falei, eu também estou errando no meu trabalho. Eu preciso melhorar. eu preciso trabalhar melhor. E a doutora falou bem isso. Nós não temos, a nível nacional, uma política de segurança pública de enfrentamento ao crime organizado. Isso é claro e latente. Nós temos uma iniciativa lá, acolá, mas nada de enfrentamento forte entre todas as estruturas. Quando o nosso secretário terminou que eu fizesse essa palestra, eu comecei a falar com o Conselho Nacional do Ministério Público. Era até uma questão de chamar, vamos trabalhar em conjunto. Nós precisamos trabalhar em prol da sociedade, como toda a sociedade brasileira e aqui, no caso, a carioca. Bem, falha da governança estatal oriunda principalmente da falta de serviços públicos, segurança pública, saúde, educação, estrutura, saneamento básico. Bem, sem segurança pública nada dessas estruturas vão funcionar no Estado. Não tem como. Então, é um grande trabalho hoje a nível de perspectivas e a gente acompanha as estatísticas e a Polícia Militar ela tem um trabalho e influencia diretamente na questão da criminalidade. Mês a mês a polícia vai sempre batendo suas metas e baixando a violência e entendendo que também a sensação de segurança da população acaba não refletindo nos números que nós temos. E isso é uma grande dificuldade. Mas, vocês podem ver, não existe cidade no mundo tão patrulhada no Rio de Janeiro. Você sai, às vezes, de um ponto, você vai, pelo menos, eu sempre conto as viaturas. E, às vezes, você vai a algum Estado da Federação ou outro e você não vê uma viatura durante toda a viagem. Mas, aqui, você vê o tempo todo. Você vê o tempo todo o sistema, o programa presente. Você sempre está se deparando com a Polícia Militar ou a Polícia Civil. Bem, consequência, ausente de legitimidade estatal, o Estado deve ser autoridade funcional naquele território. Ou seja, quando a gente enfrenta algumas questões, e eu falo muito sobre a DPF 635, quando o policial militar, que eu falo que é o pedagogo da cidadania, ele não é visto, ele não é mais a referência, o deputado. Ele passa a não ser mais aquele cerne do Estado presente naquela comunidade. Bem, insurgência criminal, eu vou correr um pouquinho, senão eu não vou passar dos 15 minutos. Bem, essas são basicamente algumas coisas que as facções acabam impondo. Eu falei, quando eu mostrei essa palestra, esse slide, eu falei, olha, isso aí é o artigo primeiro do Código Penal, do criminoso. Ali ele já está executando a pena também. Então, lixo no chão, tiro na mão. Então, se o cara não cumpriu, ele já está sendo penalizado. Bem, proibido fumar maconha na rua. Isso aí é dentro de uma comunidade do Rio de Janeiro. Mas o cara pode fumar uma maconha na praia. E isso aí vai de forma muito tranquila, mas dentro da comunidade não pode. Bem, características principais da insurgência, não tem motivação ideológica, não busca derrubado de um Estado, eles não tentam derrubar, engajamento em atividades lucrativas e legais, controle territorial, controle da população mediante corações e mentes, objetivo, domínio econômico de um território, sua admissão política e o uso da violência. O criminoso sempre vai usar a violência para as suas atividades. E é assim que ele não tem regra, ele segue o regramento dele, como a doutora Carmen muito bem falou. Exemplo, América Latina, Brasil, Colômbia, México, Honduras. Tem vários países que passam por situações até um pouco mais a nível de insurgência criminal, mas não é o caso que a gente tem que correr um pouco. Bem, o caso do Rio de Janeiro, contexto, enfrentamento e implicações em segurança pública, ali é chamado narcografismo, é uma atividade criminosa, existe um estudo sobre isso, os criminosos utilizam as pichações nas paredes para marcar território, para dar suas orientações, então ali, atenção moradores, evitem sair na guerra, comando vermelho. Vitimização policial, esse aí é o dado de 2022, praticamente 47 policiais faleceram, está bem pequeno ali, faleceram, maioria em serviço, alguns de folga, aliás, policiais mortos, aqui eram 20 matos, desculpa, policiais feridos em combate, foram quase 400, praticamente um por dia, mais de um por dia e policiais mortos ali e 48 policiais militares mortos, tanto de serviço como atividade de folga. Bem, a apreensão de fuzis são dados, nenhuma polícia do mundo, nenhuma polícia do mundo tem números tão expressivos quanto a apreensão de fuzil, mas isso deixa a gente um pouco preocupado, porque quanto mais apreende, quer dizer que tem mais fuzis em uso nas mãos dos traficantes, deixar muito claro que o Brasil não produz, a gente vai falar um pouco mais à frente, sempre o armamento ele vem de fora, hoje a gente tem uma grande influência do armamento vindo principalmente do Paraguai, quando você tem um país que está com uma situação totalmente desfragmentada, por exemplo, o nosso vizinho aqui, a Venezuela, então você vai ter muito armamento do Estado vindo para o Brasil de forma irregular. Há muito tempo a gente não aprendia, não é, Fabrício? A K-47 voltou a surgir, muito a K-47, oriundo do leste europeu e da Venezuela. Deixa eu passar... Vamos lá. Morte por intervenção do Estado, ali tem um gráfico também, aquela descida ali é a época da Covid, nós temos realmente, o confronto armado é uma realidade dentro da estrutura aqui do Estado do Rio de Janeiro, somente no enfrentamento da polícia, a polícia militar ela entra em confronto praticamente todos os dias, a maioria das vezes a polícia é atacada na sua missão, e ela precisa fazer frente, não existe polícia que passa com mais treinamento, não existe polícia hoje que tem mais equipamento que a polícia do Rio de Janeiro. Eu dou um exemplo da minha unidade, só o BOP esse ano, doutora, recebeu mais de 20 milhões de reais em equipamentos, nós temos os melhores equipamentos de tropas especiais do mundo, comparado até a tropas americanas, então hoje existe muito investimento para o enfrentamento de guerrilha, não de segurança pública. Então essa é a diferença. mais uma questão da guerra informacional que o tráfico usa muito bem, a doutora Carmen falou de forma brilhante, hoje eles dominam as redes sociais, as redes sociais do tráfico de drogas são controladas pelos filhos dos traficantes, os líderes de facção, então eles dominam o discurso dentro da comunidade, a comunidade gosta das operações da polícia militar, ela gosta das operações da polícia civil, elas estão ali exatamente como reféns dentro daquele espaço, e passa para a grande mídia que eles estão ali descontentes com a ação da polícia e não é verdade. Bem, vou correr aqui. Praticamente quatro, essa é a região metropolitana, 4,5 milhões de habitantes vivem sob domínio de facções criminosas, dali milícia, grande controle, como a doutora falou, o comando vermelho, então é uma liderança imensa a nível de comando como facção criminosa. Bem, identificando características vazio do poder estatal, governança paralela do crime organizado, poder paralelo armado, violência, entrada de armas desde o Paraguai, Bolívia, Argentina, Venezuela, Estados Unidos e África, entrada de drogas pelo Paraguai e Bolívia e expansão transnacional crescente do tráfico de drogas. Bem, drogas, oxigênio da insurgência criminal, não adianta querer comparar, vamos liberar as drogas, não, as drogas sempre vão ser traficadas e elas são combustível da insurgência criminal. Bem, vendas de drogas e as armas que oferecem capacidade de combate cada vez mais. Eu falo muito, eu cheguei há 20 anos atrás no BOPE, eu enfrentava um outro tipo de criminoso. Hoje eu enfrento um criminoso com o mesmo equipamento, com calça tática, com golete tático, com técnicas de guerrilha similares às das forças policiais. Bem, posições defensivas em Faria do Rio de Janeiro, ali é um bunker, ali é uma trincheira, praticamente você não vai chegar nessa posição sem o apoio de uma aeronave, você vai levar praticamente algumas horas, não é, Fabrício? Para chegar em uma posição dessa sem o apoio da aeronave e mesmo assim com muita dificuldade. Bem, armadilhas montadas, isso é questão de guerrilha, um astaca-pães ali e ali um cordel tropeço, o policial vai passar ali e ele vai ser vitimado. Bem, barricadas, uma realidade hoje, a polícia militar, ela retira toneladas, toneladas por semana de comunidades, isso é um trabalho diário, nenhuma polícia do mundo tem caminhões basculantes, retos cavadeiras para retirados desses escombros e é um trabalho dificílimo, que exige muito, ou seja, nós perdemos muitos policiais para o enfrentamento de guerrilha, então policiais poderiam estar fazendo outro tipo de atendimento, mas mesmo assim continuam cumprindo sua missão. Bem, recomendações que a gente tem que realmente, dentro de todos os problemas que foram apontados, que a doutora até falou muito bem, proteção à população, a população é o ponto gravitacional de tudo isso, então nós, como polícia, nós estamos explorando realmente, mostrando nossos serviços à população hordeira, reduzir a entrada de armas e drogas, a grande dificuldade, cooperação e interagência, isso aí é o que a gente tem feito, praticamente eu e o Fabrício, a gente se fala todo dia, polícia militar e polícia civil são uma única instrução, foi muito bom a polícia militar ter se tornado uma secretaria, bem como a polícia civil, deu mais autonomia para as duas instituições, ou elas trabalham praticamente integradas, o que não acontecia no passado. Prestação de serviços públicos, como a doutora falou, o Estado tem que chegar com essa força para substituir o poder do traficante. Então, o traficante hoje, ele bota o gato na light e o morador tem que pagar o traficante. Antes, isso não acontecia, hoje todos têm que pagar o tráfico de drogas, então é quase um mercado bilionário. Bem, repercussões no Brasil, vou correr um pouquinho, então eu tenho só dois minutos. Bem, isso aí é o trafico de cocaína, breve perspectiva, três estados produtores, Bolívia, Peru e Colômbia, são nossos vizinhos. Isso aqui é mais ou menos a movimentação da cocaína no mundo, quanto ela fatura, ali praticamente bilhões. A cocaína chega lá nos Estados Unidos, chega em qualquer lugar, na Coreia do Norte, chega no Japão, existe o consumidor e o usuário dessa droga. E o nosso país hoje, antes existia uma concentração Rio-São Paulo, mas hoje praticamente todos os estados da federação sofrem com a rota da cocaína, desde lá do Belém até o porto de Paranaguá, onde sai o grande montante hoje de droga do Brasil. Bem, tráfico de cocaína, o mapa do Brasil, está vendo lá desde o Rio Amazonas, praticamente hoje as facções do Peru fazem a operação de venda e refino de droga dentro do Brasil, dentro do Brasil, na floresta amazônica. Bem, rotas em destaque, ali saindo do Nordeste Brasileiro, o porto de Suape, porto de Suape, porto ali de Belém, Porto Maranhão, que tem o maior calado da América, e as rotas que estão sendo feitas principalmente do Sul. Hoje, grande parte da droga sai do Paraguai, Bolívia, Paraguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Santa Catarina, África. Praticamente não tem acesso às informações dos países africanos. Da África segue para a Europa. Vou correr. Produtores ali, nossos vizinhos, difícil de você controlar. O estado, por exemplo, da Bolívia é um estado realmente que faz, a droga faz parte da receita estatal. Isso aí são algumas facções, a Farc, o cartel. Vamos falar sobre a PCC, também falar rápido. A PCC está com a cooperação em todos os estados da federação e em oito países pelo mundo. Até na Europa eles têm a operação dentro dos portos. Tráfico de armas, rota para o Brasil. Então, tudo isso aqui, o Brasil está ali naquela ponta, vindo da China, no leste europeu e Estados Unidos. Estados Unidos, todas as rotas chegam no Paraguai. Praticamente, Estados Unidos não vende arma para o Paraguai desde 2018, mas ainda tem uma força muito grande a nível de armamento. Hoje, o armamento chega no Brasil desmontado, de todas as formas. Ele chega praticamente esses fuzis Colt 556, que tem sido uma grande febre hoje da nível de apreensões. Então, mostra a rota ali, Capitão Bado, Guaíra, Cidade do Leste e a chegada até o Rio de Janeiro. Vamos dizer que o primeiro fuzil apreendido pela polícia foi em 1986, um fuzil Colt, um fuzil americano. Bem, rota do tráfego diretamente do Brasil, vindo, a gente vai pegar ali, por exemplo, na África, era o maior contingente, a Líbia, de uma Macaddafi, cada militar tinha quatro fuzis. Então, quando o Estado foi quebrado, esses fuzis vieram para o Brasil, grande parte deles, ou alimentaram as insurgências e guerras deles, pela África. Bem, aspecto da inserção entre crime, insurgência e terrorismo, uma atividade. O crime organizado transnacional em parceria ou grupos insurgentes tem beneficiado enormemente a rota de tráfego de pessoas e contrabando. Então, a gente vai ver ali o mar Mediterrâneo, quando vê aquela questão, aquela questão humanitária, as pessoas indo para os países da Europa, muitas das vezes aquelas embarcações também estão seguindo com muita droga, muita cocaína, principalmente para a Espanha. bem, lições apreendidas de ruptura ideologística, elemento-chave de desmantelamento das organizações, surgentes e terroristas, a cooperação institucional eficiente, a nível nacional, nós precisamos realmente de estruturas que, quando a gente fala com o Fabrício, a gente troca o zap. Se o cara falar assim, me manda um sei, pode descartar esse cara que ele não quer enfrentar nada. Então, essa é a realidade. esse aqui é um segredo, não posso falar, não confio em você. Descarta esse cidadão que ele não serve, ele não quer combater e não tem nada e não tem força para trabalhar. A cooperação interinstitucional, criação de centros de fusão, é importante, compromisso político de todos envolvidos no processo, no enfrentamento ao crime. Não adianta só a polícia dentro desse processo e eu tenho falado que a polícia está sozinha nesse processo no enfrentamento ao crime. Nós precisamos realmente do enganjamento de todos. A polícia está sofrendo e quando ela não é competente, substitui o gestor da polícia que aí, entre outros, gestor e passa a ser pressionado. Então, essa é uma realidade que a gente está vivendo também. Então, a gente precisa do enganjamento de todos. Todos são importantes nesse processo. Bem, absolutamente necessário o amplo reconhecimento das ameaças. Temos que conhecer, por isso que é bom a gente ver, assistir, ver vídeo, ver as informações chegando. Isso acontece, que às vezes pessoas, autoridades, provavelmente, não têm a noção das questões que a gente está enfrentando. Enfrentando munições, calibres muito superiores, calibres .50, guerrilha, enfrentamento de uma atividade que não é de segurança pública, não é da polícia militar. Tem atores que estão omissos nessa realidade. Então, a polícia militar, hoje, ela briga, e a polícia civil, que eu falo muito sobre nossos irmãos de armas, enfrentando missões que não são delas. Então, nós precisamos realmente dessa ação conjunta. Bem, agradecendo a todos, meu comandante, obrigado pela oportunidade de estar à frente do batalhão, falando sobre essas questões, viajando o Brasil para levar a força da polícia militar do Rio de Janeiro, da polícia civil. Muito obrigado a todos, força e honra. Obrigado, desculpa a demora. Este seminário agradece a presença do deputado estadual Otoni de Paula Pai. Continuando, próximo palestrante, seu nome completo, doutor Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior. Com a palavra, secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, doutor Luizinho. Muito obrigado. Primeiro, agradecer aqui ao general Pazuello o convite, esse amigo, irmão que a vida me deu aí. O único defeito que eu conheço do Pazuello, Fabrício, que ele é tricolor, coitado. Grande amigo, Pazuello, muito obrigado pelo convite. Saudar o deputado federal Roberto Monteiro, que aqui está conosco. Saudar o deputado estadual Márcio Gualberto, que preside essa mesa. Meu amigo de longa data, deputado Antônio de Paula. Meu conterrâneo Anderson Moraes, deputada Índia Armelal. Muito obrigado aqui pelo convite. Saudar aqui a doutora Carmen, ao comandante Uriah, ao nosso delegado, não sei o Fabrício, como é que é? Não, mas Fabrício é... Sim, mas... Titular da Core. Primeiro, um desafio aceitar o nosso secretário aqui, meu colega Coronel Henrique, esse homem que luta diariamente pela segurança pública do nosso Estado. E eu tenho o maior respeito, Pazuello, pela missão do Coronel Henrique e com esses comandantes aqui, porque tem que ter muita coragem para colocar essa farda e sair diariamente nas ruas do Rio de Janeiro. Então, primeiro, o meu agradecimento quanto cidadão do Estado, da coragem de vocês de sair de casa fardado para enfrentar essa guerra urbana, doutora Carmen, que é o nosso Estado. O general Pazuello me pediu que eu fizesse uma apresentação. Passa aqui. Está apontando para onde? O general Pazuello pediu para a gente falasse aqui os impactos da segurança pública na saúde. Claro que a gente vê aqui a maioria ligada à segurança pública como um todo, mas eu acho que tem um conjunto de coisas, Pazuello, que as pessoas precisam entender um pouco do dinamismo do que vem acontecendo e dos impactos que o tráfico de drogas, que a milícia consegue implementar nas comunidades e que vai enfraquecendo o serviço público. Porque também tem a dificuldade de chegada e tem uma cultura de enfraquecimento das nossas ações. Do todo ponto de vista, a gente também perde essa guerra de narrativa, como a doutora Carmen falou, porque muitos dos nossos serviços têm dificuldade de entrar porque eles também não deixam. Essa é um pouco da nossa realidade e a gente sofre diariamente campanha publicitária contra as nossas unidades. O Estado do Rio de Janeiro, hoje, deputado Galberto, não tem um paciente internado em corredor, Pazuello. Um paciente. Nenhuma unidade estadual hoje tem um paciente internado fora de leito, deputado Roberto Monteiro. Nenhum. Pode rodar todos os nossos hospitais e todas as nossas UPAs. Não tem um paciente internado fora de corredor. Não tem uma unidade nossa que não esteja funcionando. Em todos os cantos do Estado, principalmente as nossas UPAs, que têm uma configuração que atende as comunidades. E, obviamente, obviamente, têm dificuldades também de funcionamento. Queria lembrar aqui um contexto histórico da formação da cidade do Rio de Janeiro, da sua fundação, lá atrás, em 1563. E aí, algumas coisas, muitas pessoas acabam não entendendo, Otônio. Que no ato da nossa fundação, e vem junto com o fim da escravidão, em 1888, o início da nossa ocupação, meu colega, conterrâneo, amigo, doutor Deodalto, colega de profissão, vem a nossa ocupação em comunidades, em favelas, em morro, pela primeira ocupação ali do Morro da Providência. Isso vem lá de trás, gerado por uma ocupação de forma irregular desses morros lá atrás. cem anos depois, forma-se o maior processo de distribuição e de renda do Brasil, Pazuello, que é o Sistema Único de Saúde, quando você liderou. O Sistema Único de Saúde não é o Bolsa Família de velho, que é o maior sistema de distribuição de renda, não. É o Sistema Único de Saúde, que todos, todos, nesse país aqui, têm direito a acessar, ou quando você vai usar um serviço público no maior alta especialidade que o Instituto Estadual do Cérebro está pago com dinheiro público pelo SUS. É diferente, diferente de uma assistência. O SUS é o maior sistema de distribuição de renda do Brasil e o maior sistema público do mundo em saúde. Nenhum outro país tem um sistema igual o nosso, que também é chincalhado todos os dias pelos meios de comunicação. Esse contexto histórico aqui do nosso ciclo como um todo, as nossas dificuldades, as nossas diferenças aqui, dos nossos índices DH, o aumento da violência e essa criação do SUS para tentar levar igualdade às nossas populações. Eu queria explicar para vocês a importância de ter unidade básica de saúde clínica da família. É a entrada no sistema de saúde. Quando alguém tem um problema, precisa fazer a sua vacinação, um curativo, controle da pressão alta. Tudo isso está organizado na saúde da família com os agentes comunitários de saúde que deveriam acessar a residência da população para ver os controles dessa população, da sua saúde. E muitos deles não podem nem entrar em comunidade. Previnindo e promovendo o cuidado. porque a gente brinca, eu sempre falo isso com o Pazuello, que o Ministério da Saúde não é o Ministério da Saúde, é o Ministério da Doença. Porque nós estamos sempre tratando doença em vez de conseguir levar a promoção, doutora, como diversas medidas que são desde a nutrição, da informação, da importância da atividade física, tudo isso está no contexto de uma clínica da família. Além disso, essa clínica ou uma UBS, ela tem que cuidar daquele território no entorno dela, conhecendo as pessoas individualmente. Falei aqui já sobre território, vou ser breve aqui, antes que ele me mate ali com aquele painel. Dizer da importância, esse mapa não está muito claro, mas a gente marca ali os pontos onde estão as comunidades e as clínicas da família. A maioria das comunidades da cidade do Rio de Janeiro tem presença de clínica da família. A maioria das comunidades da cidade do Rio de Janeiro tem UPAs estaduais. As nossas UPAs estão dentro da Maré, estão dentro do Gênio Novo, da Penha. Quando a gente tem UPA em Botafogo é para atender o Dona Marta, quando a gente tem UPA em Copacabana é para atender parte da comunidade do PPG, da Ladeira do Tabajaras, por isso essas localizações. Principais impactos, interrupção de atendimento, cancelamento de consultas. Você imagina uma pessoa que está aguardando o Coronel Salema. Minha saudação ao invés do senhor ele de trás do nosso deputado e tem dificuldade de fazer o agendamento de uma consulta de um exame que aquele dia a pessoa não pôde acessar a clínica da família. Tem dificuldade de redução de fluxo de pacientes. A gente nota hoje, Pazuello, que a cada dia a gente tem uma progressão geométrica da procura nas nossas UPAs do atendimento pediátrico e a redução das consultas de pediatria nas clínicas da família. E o principal, que aqui está muito ligado ao que significa as forças policiais, você só tem um vínculo profissional se você mantém aquele profissional no seu território. Essa é a política da saúde da família. Quando você tem um médico, uma médica que fica ali, conhece o paciente pelo nome, conhece o caso dela, já sabe qual é a atuação. A rota da violência afasta cada dia mais. Os profissionais estão ali trabalhando, têm dificuldade para chegar, têm dificuldade para sair, eles acabam ficando com medo de trabalhar. Depois de uma expressão, acabam mudando, querendo mudar de unidade. Isso permeia muito hoje a nossa medicina, principalmente, nós temos hoje, doutora Carmen, com orgulho para a força feminina, mas quase 80% dos nossos cursos de medicina hoje, doutor, estão ligados com mulheres e isso, obviamente, preocupa a família quando trabalha em uma área de vulnerabilidade. Olhando ali o total de fechamentos de unidade, os números entre 2020 e 2021, são os últimos dados, você olha ali para a região de Manguinhos, da Grande Penha, do Lins, fechamento entre 70 e 79 fechamentos nesses dois anos. Episódios que fecharam as unidades. O que não acontece aqui no mesmo número em outras áreas da cidade. A gente olha as áreas da cidade que foram mais vulneráveis. Cada vez que está ficando mais vermelho a doutora Carmen ali, mostra o número maior de fechamento e quando está cinza, está mostrando que fechou menos. Então, a gente nota que a violência leva diretamente ao fechamento. Eu não queria falar aqui só de problema, delegado Ramage. Por favor, dá o seu lugar para o Ramage sentar aí, que você é comandado dele, por favor. Ramage, nosso amigo e irmão. Dizer que tem uma coisa que nós podemos fazer na saúde para auxiliar a segurança pública. Primeiro, cuidar da saúde mental das pessoas. Todos estão muito afentados por essa violência urbana. Desde nossas tropas até os moradores, até quem vive aqui. Então, a ampliação de recursos, Pazuello, para a saúde mental é uma necessidade. Senta aqui no meu lugar. Eu acho que a saúde mental é uma coisa que vem crescendo e precisa da nossa atenção. A gente tem a cada dia, e eu que lido com a Polícia Militar há muito tempo, com a Polícia Civil, a necessidade, o número de afastamentos hoje na sua tropa, o número de afastamento dos profissionais de saúde nossa, que são vítimas de violência que invadiram a unidade. Tudo isso está num contexto da saúde mental. Tem uma outra parte que a gente faz por integração, por relação com a Polícia Militar, que é o apoio assistencial às equipes de segurança. E eu quero aqui mostrar um slide do nosso Centro de Trauma do Alberto Torres, que atendeu e já vem aqui apoiando a Polícia Militar, a Polícia Civil aqui, durante esses últimos anos, atendendo os baleados graves da nossa Polícia, porque não é possível que as nossas unidades de saúde só possam atender bandido. Se nós temos uma unidade de saúde que é o maior Centro de Trauma do Brasil, ele tem que estar à disposição também das nossas Forças Policiais, porque não é possível que a gente só vá receber bandido. A gente precisa tratar nossas equipes, dos nossos policiais militares, dos nossos policiais civis, dos nossos policiais penais também, de forma equânime. E aí a gente tem o nosso Centro de Trauma nesse grande projeto em apoio à Polícia Civil, Polícia Militar. Temos aqui um curso de capacitação para primeiros socorros com o Coronel Henrique, através da equipe do Alberto Tos, que vem treinando policiais para primeiros socorros. Começou isso acontecendo no Batalhão de São Gonçalo, o Coronel Henrique me ligou, falou, secretário, precisamos levar a todos, porque só esse treinamento já salvou uma vida numa operação de guerra, não me lembro exatamente o local naquela área conflagrada de São Gonçalo. E eu aqui, para terminar, eu aprendi com o general Pazuello, meu líder de segurança pública, que a gente só combate essa nossa guerra combatendo o suprimento que é a guerra da logística. O general Pazuello, do alto desse carisma, dessa simplicidade dele, ele me fez uma colocação que é, Luizinho, a gente tem a cada dia que vem ser uma guerra logística. Primeiro, da reposição de armamento e mão de obra no Estado do Rio de Janeiro. De armamento, Roberto, a gente tem chance zero de ajudar na saúde, porque eu nada entendo no ando armado, usei um estilingue, não sei mexer com arma, sou frouxo, minha arma é o microfone e o meu bisturi. Mas a gente conhece de ser humano e a gente implementou aqui no Estado do Rio de Janeiro a primeira política pública de prevenção à gravidez não planejada através de mulheres adolescentes e jovens que queiram fazer uso de um implante de contraceptivo de duração de três anos, de implante de DIU, desde que os seus pais para as melhores de idade façam assim, em meu termo de que é uma decisão dos pais junto com elas fazer o implante que nós precisamos resgatar a dignidade dessas jovens coronel que muitas vezes após a sua primeira relação já está grávida eu como pai doutora tenho uma filha de 23 anos tenho falado isso ela está querendo me matar como pai quando a minha filha fez 15 anos e começou um namoro eu falei para a Sarah para a minha mulher já levou ela no ginecologista para começar a tomar um contraceptivo a minha mulher queria me matar você com essa mente sua eu falei isso não é uma mente eu fui crescer em casa com duas meninas minhas irmãs mais novas e é muito importante a mulher poder tomar a decisão e planejar se ela quer ter ou não o seu filho e o Estado brasileiro precisa fornecer isso Pazuello 15% dos nossos partos hoje são de jovens menores de 19 anos no Estado do Rio de Janeiro se nós fomos ô Tony para o Hospital da Mãe Mesquita para o Hospital da Mulher para a Maternidade Mariana Bulhões na Baixada Fluminense é mais de 20% Deodalto algumas com 18 anos com 3 filhos se uma mulher decidir quer quer ter os seus filhos ela tem os seus filhos mas se ela não quer ter nós temos a obrigação de oferecer um método contraceptivo para que a gente não fique alimentando mão de obra para o tráfico porque infelizmente hoje a escola concorre com o tráfico de drogas eu falei para o Pazuello e tenho falado aqui Ramage daqui a pouco nós vamos ter que fazer um investimento para manter a criança na escola manter o adolescente na escola porque a gente está concorrendo com a Bolsa Tráfico que alicia os jovens e aí tem uma coisa que a saúde pode e tem que fazer e eu quero aproveitar a oportunidade aqui para agradecer o governador Claudio Carlos para apoiar o nosso projeto Acolhe o nosso primeiro centro de prevenção à gravidez não planejada porque é o Tony é a primeira política pública no Brasil anti-aborto porque o rico faz aborto aqui e o pobre faz aborto clandestino está condenado a mulher a morrer no aborto clandestino o que a gente quer é que ela não faça um aborto porque essa é a nossa luta a nossa luta é que ela Roberto não vá lá pensar em fazer um aborto porque ela planejou a gravidez dela foi esse o desejo dela eu sei que os assuntos são polêmicos os temas são duros mas ou a gente Pazuello bota a cara na reta enfrenta o tema ou nós vamos continuar aqui fingindo no Brasil que as coisas não acontecem comandante e deixando as nossas tropas vulneráveis diariamente à exposição então a política pública que nós podemos fazer que nós podemos estimular porque a política pública que a maioria faz dentro do seu domicílio com seus filhos que conversa que dá acesso para a classe mais abastada desse país e a gente precisa promover eu queria para encerrar aqui agradecer Pazuello dizer que é um orgulho muito grande a gente poder participar colocar a Secretaria de Estado de Saúde como sempre à disposição convidar aqui a todos para visitar o nosso centro de inteligência e saúde doutora Carmen que também vai gerar quantidade de números quantidade de dados para que a gente possa continuar nesse enfrentamento aqui porque opa Pazuello ou nós vamos resgatar esses territórios quando o senhor fez a sua apresentação e mostrou 4 milhões e meio de pessoas 4 milhões e meio de pessoas já seria Ramage o 16º Estado da Federação que é o Estado do Espírito Santo 3 milhões e 800 e pouco nós temos quase um Estado dentro do nosso Estado por pessoas que são ali moram em área de vulnerabilidade e a gente precisa vir para dentro dessa guerra aqui e aí Pazuello parabéns pela tua iniciativa parabéns à Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados parabéns a todos que participam a gente continua sempre à disposição muito obrigado a todos vocês agradecemos 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 as presenças dos deputados estaduais senhor Anderson Moraes e senhor Deodalto neste momento passo a palavra para o delegado titular da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro a CORE doutor Fabrício Oliveira boa tarde boa tarde boa tarde a todos agradeço muito ao deputado general Pazuello muito obrigado pelo convite cumprimento meu amigo aqui secretário da Polícia Civil doutor Fernando Abuquerque agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho em nome da CORE cumprimento nossos amigos da mesa todas as autoridades presentes dizer que eu vou falar um pouquinho das nossas dificuldades acho que todo mundo que vive aqui no Rio de Janeiro conhece muito do nosso trabalho mas às vezes as dificuldades enfrentadas por cada policial elas não são muito bem divulgadas e eu comecei fazendo esse tipo de palestra que demora uma hora e meia uma hora eu estou tentando compactar aqui em 15 minutos para falar um pouquinho pelo policial que está arriscando sua vida no dia a dia e que muitas vezes não consegue sequer que a população tenha um entendimento de qual é o trabalho dele me surpreendi nos últimos anos com muitas mensagens e agradecimentos de pessoas que moram em subúrbio em áreas conflagradas em favelas agradecendo por a gente trazer essa realidade porque muitas vezes o que passa na televisão não é o que acontece nessas regiões então vou começar passando um vídeo aqui para a gente ganhar tempo é um vídeo de aproximadamente cinco minutos e a gente vai pontuar nesse vídeo algumas coisas que a gente vai falar nos próximos minutos o vídeo começa com uma imagem de drone que vai passar aí mostrando ver se já está rodando mostrando a chegada de dois veículos blindados nossos uma operação conjunta da Core e do BOP Vila Cruzeiro e vocês vão começar a ver um calibre muito potente sendo atirado um traçante do alto do morro contra os blindados pegando nas casas então fica muito claro que os tiros que eventualmente pegam inocentes dentro das casas são desses criminosos são inúmeros tiros de traçante que pegam nas casas quando esses criminosos tentam atingir nossos veículos uma coletânea de imagens gravadas pelos moradores acredito que cada vez menos imagens como essa serão vistas porque na última operação nossa os traficantes proibiram a população de gravar então houve mensagens morador que gravar uma imagem dessa hoje divulgar está correndo risco de vida vocês observam o som de rajada um armamento pesado trabalhando no automático essas armas nós não temos então sempre que vocês ouvem alguma rajada algum tipo de tiro nessa cadência com certeza é tiro de criminosos nosso blindado manobrando tentando acessar parado numa barricada e mais tiros algumas imagens agora de metralhadoras antiaéreas com traçante contra as nossas aeronaves nesse dia aí a aeronave foi atingida algumas vezes é uma aeronave militar que utilizamos é uma blindagem muito resistente mas foi atingida algumas vezes mas está a barricada atrás é barricada atrás não adianta não a barricada é aquela aqui é a de castelo e tem o carro estendendo a frente isso é a visão de dentro dos nossos blindados as equipes chegando muito tiro pegando no blindado muito tiro pegando no blindado serviço vão se arrasar se imitar aqui vão se arrasar olha como é que nós estamos condomínio fechado meteu a mão no trilho e fudiu aqueles piques arraso para toda a vida arraso para toda a vida isso aí foi um tipo de de barricada que a gente nunca tinha visto aqui no Rio de Janeiro a gente viu pela primeira vez há um ano atrás nessa operação no complexo do Alemão tipo de obstáculo feito com com a viga padrão I viga de aço que é utilizada para construção civil muito pesada uma viga dessa aí pode pesar 3, 4 toneladas e eles conseguiram cercar todo o complexo do Alemão Vila Cruzeiro também isso aí nesse dia nós não abrimos nenhuma mas com o conhecimento adquirido naquela operação nós evoluímos no trabalho e nas últimas operações nós conseguimos abrir todas essa é a nossa última operação agora na Vila Cruzeiro operação conjunta e esse é o estado que fica um blindado nosso após uma operação como essa são centenas de impactos de tiro de fuzil os danos provocados essa aeronave alvejada também isso é imagens recentes aí de baile funk quantidade de 40, 50 fuzis isso aí no complexo da Maré baile da Disney lá na Vila do João começou em 2021 aconteceu com frequência faz em dia complexo do Alemão então é isso um pouquinho do que a gente enfrenta aqui vou adiantar algumas coisas falar um pouquinho dessa corrida armamentista que começou na década de 80 o coronel Urá falou muito bem o primeiro fuzil na mão de criminosos foi apreendido em 86 a primeira compra de fuzis das polícias estaduais aqui no Rio só aconteceu no ano de 2000 então a gente tem uma diferença de quase 15 anos os criminosos que buscaram fuzil para guerras por pontos de venta de droga e começaram a utilizar essas armas de guerra contra as forças estaduais que tiveram que tentar equiparar essas armas hoje a gente está muito abaixo do poderio bélico dos criminosos tem fuzil Barret de ponto 50 tem metralhadora 556 762 tem granadas tem lança rojão muitas armas que a polícia não tem então a diferença do poder bélico ainda é grande mas só que a gente tenta equiparar ou superar isso por meio da técnica e de outros equipamentos que a gente dispõe como helicópteros blindados e a técnica das equipes então a gente percebe hoje que as armas mais modernas do mundo se encontram nas mãos dos criminosos do Rio de Janeiro vem por vários caminhos principalmente pela rota Estados Unidos Brasil ou diretamente ou pelos países vizinhos nosso trabalho aqui incessante da polícia civil da polícia militar principalmente aprende muitos fuzis por ano não existe nenhuma cidade no mundo que não esteja em guerra que se aprenda tantos fuzis como a gente aprende aqui adiantando um pouquinho vou passar algumas apreensões apenas desse primeiro semestre de 2023 foi uma operação que a gente apoiou a DRE em Parada de Lucas 17 fuzis foram apreendidos inclusive tem metralhadora 0.30 0.50 voltar isso aqui que passou isso aí foi uma operação em apoio à polícia civil do Pará contamos com o apoio do BOPE a operação conjunta nossa lá no complexo do Salgueiro 13 fuzis apreendidos essa operação foi emblemática muito importante nós conseguimos neutralizar o L41 L41 era o criminoso mais procurado do Pará ele estava escondido no Rio de Janeiro daqui ele ordenava ataques contra forças de segurança no Pará e segundo a inteligência da polícia civil ele foi responsável por mais de 40 mortes de policiais no Pará ou seja estava aqui escondido dando ordens para que policiais fossem assassinados e nesse dia uma ação muito bem planejada e conjunta nossa conseguiu neutralizar esse indivíduo assim como outros integrantes do seu bando isso foi uma apreensão recente nossa também Vila Aliança sete fuzis apreendidos alguns carregadores ali vocês conseguem ver de grande capacidade última operação nossa Vila Cruzeiro Coaribop sete fuzis apreendidos algumas coisas tem sido tem se repetido nessas operações a violência dos criminosos a crítica na imprensa à polícia e a pouca preocupação de autoridades com o estado dos policiais todas as operações tivemos policiais feridos e eu não me recordo aqui de autoridades de outras instituições que estão me ligado perguntando Fabrício como que está o combatente do BOAP que tomou um tiro no peito como que está o colega que tomou um tiro na cabeça de raspão então as coisas estão se repetindo a gente tem realizado um trabalho com muita dificuldade com risco da própria vida trabalho muito difícil de ser feito trabalho que em qualquer outro local do mundo é feito por forças militares por forças armadas falo Colômbia falo do México falo de outros países e aqui no Rio de Janeiro quem faz é a polícia e muitas vezes a polícia fica abandonada nessa linha de frente a gente faz um trabalho dificílimo e no final recebemos muitas vezes apenas críticas então considero que é muito importante um momento como esse de mostrar o tamanho das dificuldades enfrentadas para que autoridades que tem o poder de alterar a legislação percebam a necessidade do momento da gente ter a mão um pouco mais pesada com esses delinquentes dar um exemplo para vocês esses criminosos que estão combatendo a polícia verdadeiros guerrilheiros mercenários eles tem uma mochila com inúmeros carregadores talvez ali cinco mil mil tiros na mochila um fuzil e muitas vezes não estão com drogas quando eles são capturados pela polícia eles são processados muitas vezes denunciados e condenados por associação para o tráfico com causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo associação para o tráfico de três a dez anos muitas vezes a pena é mínima três, quatro anos e aumenta pelo uso da arma de um sexto a dois terços então um indivíduo como esse muitas vezes tem uma pena menor do que qualquer cidadão que tiver com uma arma ilegal de uso restrito então a arma o fuzil aqui no Rio de Janeiro ele é brinde para o traficante é como se o legislador falasse olha você é traficante você pode utilizar o fuzil porque você não vai ter pena nenhuma a mais é praticamente nenhuma porque se a gente está falando de seis meses a um ano e de uma pena a mais na condenação o cumprimento efetivo dessa pena a gente sabe que não muda nada porque o cara que é condenado a menos de oito anos provavelmente ele vai começar no semiaberto então é muito difícil você manter um criminoso extremamente violento como esse na cadeia e aí a gente vai para um tema hoje que talvez seja o cerne de muitas discussões a letalidade policial e todos querem que menos criminosos morram menos pessoas morram em confronto com a polícia mas só que o caminho que a gente enxerga para isso é você manter esses criminosos por muitos anos na cadeia é impossível que uma polícia estadual como a nossa que está todo dia combatendo esses delinquentes combata as mesmas pessoas aí quando você analisa quem morre em confronto com a polícia o cara tem dez passagens quinze passagens a última reportagem que estudou um pouco dos antecedentes desses dez delinquentes que morreram em confronto com as nossas equipes mostraram que apenas sete tinham 140 passagens pela polícia aqui um pouquinho das barricadas elas têm um posicionamento estratégico fazem parte de uma doutrina militar que é a colocação de obstáculos nas vias e bater obstáculos por fogo são construções pesadas a remoção é muito complexa isso aumentou muito nos últimos anos alguns exemplos de barricadas aí que a gente vê na prática em Vila Cruzeiro olha o tamanho da moto e olha o tamanho da barricada para vocês terem uma ideia do tamanho disso dessa estrutura isso aí no Salgueiro uma sequência de barricadas quando a gente mostrou essa foto para uma equipe nossa antes de uma operação ele falou que não sabia que estava indo para o desembarque da Normandia se não tinha se preparado um pouquinho melhor as seteiras são esses buracos feitos em muros de concreto o criminoso coloca o fuzil ali fica protegido para atirar contra as equipes quando as equipes tentam superar esses obstáculos então dando sequência aqui uma foto nossa dentro do blindado o que os senhores conseguem ver nessa imagem talvez ali uma barricada o que tem nessa barricada mais uma valeta vocês conseguem enxergar mais alguma coisa essa é a visão do policial quando chega numa favela essa é uma favela plana em Bangu vou aproximar mais um pouquinho olha o que tem a 190 metros impossível de ver a olho nu tem duas seteiras ali onde os criminosos se posicionam para matar os policiais seteiras ali da direita Nova Holanda esquerda ali na Maré também seteira do Jacaré essas duas aí várias seteiras isso aí será que surpreende algum dos senhores onde que estão essas duas seteiras complexo do Alemão próximo ao campo do seu Zé olha a visão e isso na área de mata como o coronel Ira já passou alguns pontos de barricada aqui que eles tem diversas fortificações para combater as forças estudo do coronel Cajueiro policial no Rio tem 725 vezes mais chances de ser ferido em combate que um soldado americano que lutou a Guerra do Golf quatro vezes mais chances de ser ferido que um soldado que lutou a Segunda Guerra Mundial as táticas de guerrilha utilizadas aqui barricadas com seteiras coquetel molotov colocou fogo no blindado da polícia militar cerca de um mês fogo em barricada treinamento militar explosivos improvisados mais de dois mil explosivos são apreendidos no Rio por ano população como escudo humano população obrigada para a rua estou fechando aqui já não se trata de uma guerra às drogas mais de 50% dos homicídios mais de 60% dos roubos de cargas e mais de 80% de roubo de veículo são praticados por traficantes e milicianos então o nosso trabalho é muito mais do que a guerra ou combate às drogas é o combate ao crime violento se a polícia parar de fazer o seu trabalho aqui ninguém consegue sair de casa então isso aqui é um exemplo do que aconteceu no Complexo Alemão as paredes totalmente furadas a intensidade e passar um vídeo aqui porque mostra como que a gente está tentando evoluir para combater essas ameaças foi o nosso retorno ao Complexo Alemão depois de entender como que eram aquelas barricadas a gente conseguiu explodir todas as ameaças as ameaças as ameaças as ameaças então vou fechando por aqui era essa a mensagem que eu queria trazer para os senhores mostrar um pouquinho do nível da violência e dos desafios que a gente enfrenta a polícia sozinha ela não vai conseguir resolver esse problema e a gente nem espera isso a gente sabe que nós estamos fazendo nosso trabalho mas a gente precisa de toda a sociedade de todas as instituições juntas conosco para combater essa violência essas organizações criminosas a gente precisa de um apoio maior a gente tem sofrido muito com a guerra informacional como foi muito bem falado pela doutora Carmen hoje quem disse se uma operação é bem sucedida ou não é a matéria jornalística que sai logo depois a gente está preocupado com o que vai sair no RJ1 no RJ2 por mais que a gente faça o nosso melhor tem policiais feridos tem dificuldade nas operações tem uma excelência na técnica porque se a gente não tivesse nossos policiais não voltariam para casa então a gente treina muito se dedica muito arrisca as nossas vidas pela população do Rio de Janeiro a gente precisa de um apoio maior das autoridades para que a gente consiga continuar fazendo o nosso trabalho muito obrigado a todos agradecemos a presença do senhor Fernando Albuquerque secretário de Estado de Polícia Civil antes de passar a palavra ao mediador da mesa do deputado Márcio Gualberto nós abriremos a oportunidade para perguntas da nossa plateia então gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta só um minuto desculpa vou 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 colocar vou fazer uma colocação aqui que na verdade eu vou deixar um questionamento que é o seguinte se nós partimos da premissa que existe hoje um exército do crime organizado e que luta-se uma guerra de guerrilha nas áreas ocupadas por tráfico de drogas facções e milícias será que é a polícia que tem a delegação da violência do Estado para cumprir essa missão será que um batalhão do BOP vai resolver o assunto de 700 favelas no Rio de Janeiro que uma instituição como o CORE por mais técnica que seja vai resolver o problema das 700 favelas do Rio de Janeiro ou será que outras instituições precisam realmente cumprir sua tarefa a delegação a delegação da violência do Estado não é para a polícia por isso que existe essa crise toda então a polícia acaba tendo que ir além da sua missão princípua de manter a segurança do cidadão e as armas dela é para a sua defesa e do cidadão por falta de ação de instituições que detêm a delegação de violência do Estado perguntas não vai mais além da pergunta pessoal sou Roberto Monteiro deputado federal pai de Gabriel Monteiro e da deputada estadual Gisele Monteiro mas a minha colocação aqui é o seguinte eu faço parte da comissão de segurança pública na câmara e certamente sem querer puxar se não for mas está entre as melhores comissões de segurança pública porque só tem PHD em segurança a exemplificar também o nosso general então o que acontece o meu gabinete e volto a reiterar aqui ao nosso comandante coronel Henrique e também estendendo a core e a todas as demais autoridades falando aqui publicamente certamente registrando o gabinete 316 do anexo 4 é das forças de segurança do estado do Rio de Janeiro e também extensão a nível nacional fortemente o estado porque eu sou do estado do Rio de Janeiro então dentro da minha humildade porque o forte do deputado federal chama-se emenda parlamentar então eu tenho responsabilidade e aí eu quero ao meu nobre delegado federal aqui que é meu irmão querido e todos são nós temos ali um colegiado muito harmonioso nós temos que investir fortemente na área de segurança porque uma covardia crueldade eles saem e não sabem se voltam eles saem e a família está lá pedindo a Deus proteção e numa expectativa de um retorno que como é do nosso conhecimento em alguns momentos não retorna para sair em defesa de uma sociedade que clama por ajuda vão lá e ajudam e consequentemente daqui a pouco o sistema da comunidade alguns vão lá e intimida e falam olha só tem que dizer que foi assim assado e aí ainda são apedrejados isso é covardia então eu vou investir então a exemplificar da minha verba parlamentar já falei lá com o coronel o tenente-coronel Robson falei com ele olha só cinco viaturas blindadas sairão do meu gabinete não representa nada por uma necessidade que há mas veja bem se eu faço os meus pares se sensibilize e faço o mesmo porque a segurança é de todos então eu já determinei cinco viaturas de blindados já recebi da comissão de segurança uma viatura tipo Maria da Penha destinado também já estive lá no hospital da polícia militar no Estácio conversando com a diretora para saber qual é a demanda eu quero ajudar porque vocês da área de segurança merecem e eu estou falando aqui em nome também da comissão de segurança merece o nosso respeito o nosso apoio e pode dar certo e a nossa entrega boa tarde gostaria de cumprimentar aqui na pessoa deputado Márcio Galberto saudar todas as co-irmães aí à mesa todas as autoridades deputadas aqui do plenário mais uma vez me coloquei aqui de manhã em outro painel e me coloco agora me identificando com a fala de todos os senhores sou do Degase servidor aqui me identifiquei muito com a fala da doutora Carmen porque ela fala da lei da LEP que é muito frouxa aí eu vou falar do Sinase que é a lei de execução de medidas socioeducativas que se a LEP é frouxa o Sinase eu não sei o que dizer do Sinase e aí eu falo um pouquinho do que foi de 2021 para cá tentou se passar nessa casa a central de vagas o que é central de vagas o cara é preso lá pela CORE pelo BOP menor infrator lá com 17 anos com uma arma de guerra na mão trocando tiro vocês prendem aí se no Degase não tiver vaga porque tentou passar aqui isso nessa casa a gente barrou não passou aqui a central de vagas aí recorreram ao STF ministro Edson Fachin instituiu a central de vagas então o que ocorre com isso a gente tinha na época em 2021 dois mil e poucos internos no Degase por tráfico por homicídio latrocínio enfim hoje nós temos no Degase 700 e poucas vagas é o que pode botar dentro lá hoje porque disse para o que que o STF diz só pode ter 100% não pode ter unidade superlotada então você pega o cara que trocou tiro não tem vaga ele fica em internação domiciliar olha só que bonito legal então é só uma colocação é que a gente tem que refletir a segurança pública no seu aspecto macro e o menor infrator ele fica com a gente até os 21 anos de idade ele mata a polícia ele mata a gente do Degase como o nosso diretor de unidade foi assassinado na porta lá do complexo Ilha há um ano atrás então é não é bem uma pergunta mas é uma ponderação que assim como a LEP é frouxa o Sinase que a lei de execução de medida sócio-educativa é muito mais obrigado boa tarde a todos meu nome é Elito Almeida sou pesquisador da área de segurança pública há algum tempo e acompanho até porque ser morador da Baixada Fluminense não é fácil a gente tenta defender a nossa região e aproveitando a oportunidade parabenizando a todos principalmente por esse evento que esse evento seja repetido mais vezes porque é muito importante a gente ter essa oportunidade de esplanar eu queria colocar três posições rapidamente para o senhor responder primeira coisa é uma forma do governo federal da Câmara Federal de conseguir fazer com que os projetos sejam concluídos de segurança pública por exemplo da forma completa por exemplo é o PP o PP teve uma forma política muito importante de reeleger os membros da ideia mas não foi completa e empurrou com isso muitos criminosos para a Baixada Fluminense sempre falaram que não tinha migração mas nós acompanhamos que teve migração e muito forte e hoje a reconfiguração criou um problema grave depois outro ponto foi que eu coloco aqui essa ampliação do debate porque falaram muito da capital falaram um pouquinho mais seropédica magé entendeu Itaguaí que tem um índice de insegurança lá índice de violência muito pior do que a capital então a gente está sempre focando na capital por ser um polo turístico e tal a gente tem que olhar porque se a gente resolver só a capital não adianta se tiver a grande metrópole com um problema grave e se puder citar também os CCS que pode engajar a população a participar cada vez mais se puder reforçar esse tipo de serviço que é o Conselho de Comunidade de Segurança é muito importante isso engajar a população também no apoio e parabéns a todos muito obrigado só só fazer uma colocação a essa importante pergunta questionamento que foi realizado mas se nós formos reparar as polícias civil e militar eles têm agido por exemplo em São Gonçalo é uma operação conjunta da polícia civil com a PRF é contra a milícia foi feita em Itaguaí na rodovia na Rio Santos houve uma intensa troca de tiros lá e alguns criminosos ligados à milícia faleceram então assim a polícia tem agido em todo o estado é claro que na capital às vezes é dada uma maior ênfase até mesmo pela imprensa não noticia às vezes as grandes operações que acontecem em outros municípios no entanto considero a sua colocação muito importante mas a polícia tem agido em todo o território onde tem um crime acontecendo os policiais lá estão muito rir olha eu fui no conselho comunitário de segurança pública ali na Tijuca e fiquei muito bem surpreendido com aquele sistema com aquele trabalho com o engajamento da população e com o engajamento das diversas forças tinha tudo ali e eu fiz uma colocação para o comandante do batalhão coronel Brás Brás coronel Brás que foi o seguinte Brás que foi o seguinte obviamente a gente eu tive a oportunidade de praticamente ficar no Rio de Janeiro a vida inteira eu servia aqui desde tenente até a general de divisão então servia no Rio de Janeiro o tempo todo e participamos de operações com a polícia militar ou com a polícia civil desde sempre e eu vi ali a quantidade de meios nas diversas estruturas que podia ser utilizado em coordenação como o Brás estava fazendo com os delegados três delegacias com delegados de alto nível comandante Blás alto nível os oficiais da UPP idem então eu fiquei muito bem surpreendido ali com a Tijuca presente com as coisas são tantos meios hoje à disposição que realmente o cara tem condições de fazer um bom trabalho desde que haja a coordenação desde que haja a integração com a população desde que a população compreenda o seu papel tem o papel fundamental aí da população tem o papel fundamental dos comerciantes das empresas dos empregadores das escolas públicas e privadas tudo isso aí é um é um conjunto de coisas e quando você senta e você consegue reunir ali naquele conselho praticamente uns 80% dessa desse grupo de pessoas ou de estruturas que deveriam se reunir você vê como as coisas podem melhorar e o Blas mostra ali que estava em as coisas ali estavam realmente melhorando na Tijuca então fica aí essa observação eu queria puxei essa observação para mim pensei que o Galberto não ia deixar foi o convite do Galberto e eu gostaria de ir em outras também quando você for em outras me convida é isso aí sobre essa pergunta boa tarde a todos meu nome é Lenilson Martins e desculpe a pergunta longa mas estou guardando a pergunta desde o início para perguntar para o nosso amigo deputado Márcio Galberto porque eu entendo que é na esfera no caso do Rio de Janeiro os deputados estaduais que virão resolver esse problema então a gente falou aqui sobre o comandante da Polícia Civil falou que a Polícia do Rio ela é diferente de todas as outras então ela combate a polícia que mais combate no mundo é a Polícia do Rio de Janeiro então locais extremos é preciso de medidas extremas coisas diferentes é preciso de medidas diferentes então o comandante do BOP também falou que o BOP tem aparelhamento lá de última geração mas a polícia convencional não tem então assim é como o deputado Monteiro aqui falou de todo mundo se compadecer e mandar emenda para que toda a polícia seja fortificada entendeu toda a polícia seja fortificada seja aparelhada para conseguir combater isso é como o general Pazuello falou não é só responsabilidade da Polícia Militar a União tem que tomar as medidas o município tem que tomar as medidas e o que o Pazuello falou agora também nosso general a população tem que tomar as medidas só que a população muitas das vezes ela não entende do que está sendo falado e o que eu achei um erro foi no último governo não ter sido massificadamente mostrado isso na televisão então se a Globo adota um papel de bandidolatria na televisão falando que o bandido é uma pessoa dois policiais entram na favela e matam duas pessoas então a gente tem que entulhar propaganda lá para desconstruir aonde só a Globo alcança que não adianta eu ficar na internet a Índia Armelal fala muito bem na internet todo mundo fala na internet só que o público na internet é um tem gente que bota um bombril na televisão e só pega a Globo então ele ouve aquilo que está lá e guarda para ele não 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 o senhor que se engana eu vou na favela inclusive eu estava na favela de São Gonçalo Jardim Catarina semana passada e tinha dois policiais lá onde tem aparelhamento de guerra policial do do Bob vai falar e os caras estavam só com pistola sem fuzil porque não tinha arma no batalhão porque foi para perícia não sei o que então assim está difícil e uma outra coisa que eu queria pontuar que ninguém falou hoje aqui é onde ia fazer a pergunta para o deputado Márcio Galberto uma medida que o presidente Bolsonaro tomou que deu certo foi flexibilizar as armas o bandido não vai procurar emprego mas ele foge do assalto tenta ir para o furto então já gera menos violência e isso comprovadamente gerou menos morte então assim não seria o caso de se incentivar isso na esfera estadual como está sendo feito em Santa Catarina de flexibilização para a população não para ela combater o crime mas para ela não ser assaltada e não ser combatida como ovelha então eu o presidente Bolsonaro fez isso porque como todos sabem ele está ao lado dos cidadãos de bem desse país ele também sabe que uma população armada dificilmente será escravizada por qualquer ditador mas na contramão disso tudo nós temos uma facção um poder que não está muito preocupado com essa realidade por outro lado é preciso dizer que enquanto isso não se resolve e não será resolvido nesse governo pelo contrário nós estamos no retrocesso nessa parte você veja que para que você adquira uma arma que é para posse não para porte é para que você possa fazer a defesa da sua família e de si mesmo caso o seu imóvel seja invadido por um agressor por um criminoso é mais fácil e a triagem para ter essa arma é mais fácil você arrumar caso seja um homem uma esposa inadequada do que você passar no teste para comprar para poder ter para adquirir uma arma tamanho é o rigor tamanho foi o rigor exigido você tinha que passar por vários testes e tudo mais e aí com essas imagens o doutor Fabrício até mostrou um vídeo recente daquele balifrante muitas pessoas ali eu vi no comentário eu tenho essa mania um vício de ler os comentários é terrível mas quando você foi ver eu fui ler os comentários muitas pessoas dizendo deve ser um monte de caque que está ali ironizando justamente porque por causa da dificuldade que os caques têm e nenhum caque vai fazer isso mas eles estavam criminosos com armamento na mão houve uma facilidade de alguma maneira para que aquele armamento pesadíssimo chegasse a mão daqueles criminosos então assim eu sou favorável sim que os cidadãos de bem passando por esse por esse rigor tem esse armamento mas eu entendo que isso não é discussão para ser feita a nível estadual isso é federal no máximo o que nós podemos fazer aqui no estado na esfera estadual não há acomodação daquilo que for resolvido na esfera federal é eu não tenho esse conhecimento ainda mas muito provavelmente vão considerar em algum momento inconstitucional uma vez que a presidência da república é o grupo que lá está está decidindo contrariamente a isso entende então assim compreendo a tua preocupação você é um cidadão de bem provavelmente quer fazer a defesa da sua família caso alguém entre na sua casa no seu imóvel mas nos próximos três quatro anos será bem difícil porque a gente está vendo que não é esse o desejo e por outro lado só recordando aqui agora durante esse período em que as pessoas houve uma flexibilização mas não foi facilitação é preciso dizer isso algumas pessoas acham que porque houve uma flexibilização houve uma facilitação do acesso à arma não não foi isso que aconteceu mas o crime coincidentemente diminuiu houve uma diminuição no número de crimes é claro a polícia agindo todos nós sabemos disso a polícia agindo bastante aqui no Rio de Janeiro mesmo nós vimos operações conjuntas maravilhosas polícia civil polícia militar polícia rodoviária federal e polícia federal agindo em conjunto combatendo o crime foi muito importante que isso tenha acontecido mas também junto com isso eu tenho certeza que houve um impacto porque os criminosos eles gostam de agir quando encontram facilidade criminoso tem algo a perder porque se ele não tivesse algo a perder ele iria te roubar na sugestão e a gente não vê criminosos fazendo isso ele vai armado ele gosta de moleza ele gosta de facilitação como ele sabia que naquela casa naquele imóvel alguém ali poderia estar armado por causa disso que o governo Bolsonaro fez desse avanço houve também uma diminuição nesses tipos de crime de crime de assalto a imóveis e por aí vai então eu acho importante espero que um dia nós voltemos e que junto com isso o Brasil de fato volte a sorrir e as pessoas possam então passando por esse teste por essa triagem possam ter de novo seus armamentos é isso espero ter respondido se não respondi aqui tem os universitários eles vão me socorrer senhores a última pergunta será feita pela deputada Indy Armelal porém ela permitiu ao cerimonial agradecer a presença do senador Bruno Bonetti o meu futuro olha ele me chamou a atenção disse não é senador e assim está sendo feito deputada por gentileza boa tarde para todos para quem não me conhece sou deputada estadual Indy Armelal sou da comissão de segurança junto com o presidente que tira o chapéu aprendo muito com o Márcio Galberto aqui e eu queria só dar dois recados não é nem questão de pergunta primeiro é o deputado federal Monteiro falou uma coisa que é excepcional as emendas e sabe qual o problema da direita vaidade onde um deputado federal está o outro não quer estar porque não quer dividir votos o que temos a entender que se a gente não se juntar nós não vamos caminhar porque os bandidos a esquerda anda junto a direita quer disputar voto apresentamos um projeto de kit APH que eu tinha comentado com o Fabrício que é de extrema importância para os nossos policiais muitos morreram por não ter esse kit próximo tomaram um tiro precisavam de um torniquete alguma coisa não tinha porque ele tinha que comprar não é o Estado que tem que fornecer esses caras aqui enfrentam guerra todo dia e eles que tem que comprar o kit APH meu marido quase morreu ficou no no hit no hospital que o doutor Luizinho falou de excelência dois meses internado e aí se não tivesse o kit APH ele morria dez bolsas de sangue então temos um projeto o Márcio está comigo nesse projeto fiz questão de convidá-los assim como passou um projeto de assistência jurídica para que nossos policiais nossos agentes de segurança pública tenham assistência jurídica de qualidade porque cara vocês são perseguidos vocês não podem mais trabalhar quantas pessoas fazem parte do projeto 15 16 abrir cultura para todo mundo nós temos que estar juntos então você que tem um deputado federal cobre seu deputado federal para estar junto com o Pazuello junto com as Forças Armadas junto com a Amaz junto com o Monteiro todos juntos pela segurança não podemos mais competir foi por isso que chegamos onde estamos então aqui peço por favor vamos nos unir e quero agradecer ao deputado federal general Pazuello que tem me recebido tem me acolhido com todas as demandas com seu assessor chefe de gabinete Iago desculpa chefe de gabinete Iago tem me recebido porque eu vou contar para vocês eu estou dando problema aqui para a esquerda e eu vou continuar batalhando por todos os agentes de segurança pública muito obrigada então já caminhando para o encerramento dessa mesa agradecer todos os palestrantes debatedores pessoas que entendem como poucos eu gostaria de falar também que o entendimento desses policiais da doutora Carmen não é somente o operacional eu vou inverter mas eles também tem uma boa base vocês puderam perceber uma base muito importante que é a base intelectual então não está falando ninguém aqui tem nenhum idiota aqui falando porque às vezes eles ainda tem uma visão antiga da polícia talvez preconceituosa que o policial é alguém que não estuda alguém que não lê alguém que não se aprofunda isso se houve em algum momento houve isso isso acabou definitivamente hoje nesta tarde a gente pôde comprovar isso com toda certeza são pessoas que dominam suas áreas a doutora Carmen o comandante o Irá doutor Fabrício general Pazuello e tantos outros que por aqui passaram nós ainda é claro que não temos mais tempo mas aqui foi apenas uma introdução para que vocês percebam e possam replicar isso por onde passarem que quando vocês ouviram eu ia ler um texto mas meio celular acabou a bateria mas um jornalista agora à tarde disse que a polícia tem que parar o Estado tem que parar de agredir os moradores que vivem nessas comunidades dominar as pessoas o Estado veja a inversão de valores completa e nós vemos isso é a guerra informacional que a doutora Carmen falou doutor Fabrício por onde passa tem falado isso o comandante o Irá então a gente precisa estar muito atento que às vezes é sutil nesse caso está escancarado quem esse jornalista quer defender nós ainda temos problemas sérios com os narcoativistas o doutor Fabrício cita muito isso o deputado general Pazuello fala muito sobre a tomada de territórios que foi falado pela doutora Carmen eu olhava para ele e dizia ainda lembro da nossa conversa do general Pazuello sobre é preciso ocupar esses espaços esses territórios de novo e hoje nós ainda teríamos muito tempo teríamos muito que conversar sobre a DPF 635 e também sobre câmeras nos uniformes principalmente das polícias de elite então assim são debates também que precisam ser feitos aprofundados porque não beneficiam esses dois últimos temas decididamente eles não beneficiam nem a sociedade muito menos a atuação das forças policiais sendo assim termino por aqui e encerro essa mesa muito obrigado vou pedir que as autoridades da mesa se coloquem de pé para receberem das mãos do deputado federal general Eduardo Pazuello um certificado de participação após este momento nós teremos um intervalo de 10 minutos que pedimos gentilmente que todos possam pegar esses 10 minutos aproveitar dos 10 minutos mas que retornem para o auditório senhoras e senhores faremos neste momento a composição do quarto painel do seminário de segurança pública e violência urbana peço neste momento a presença do mediador desta mesa o deputado federal Alexandre Ramagem Rodrigues convido neste momento o coronel PM Luiz Henrique Marinho do comando geral da polícia militar do estado do Rio de Janeiro convido doutor Fernando Antônio Paz de Andrade Albuquerque na delegacia geral da polícia civil do estado do Rio de Janeiro o próximo palestrante a seguir estará representando o coronel bombeiro Leandro Sampaio Monteiro do comando geral do corpo de bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro convido o tenente coronel Paulo Queiroz 30 convido a diretora presidente do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro doutora Marcela Ortiz Quintairos Jorge passo a palavra neste momento ao mediador da mesa deputado federal Alexandre Ramagem Rodrigues muito obrigado uma boa noite a todos uma grande felicidade estar aqui com vocês quero agradecer muito pelo convite primeiro saudar aqui o presidente da casa o presidente Bacelar com quem eu trabalhei bastante em campanha estava junto nosso governador do estado Cláudio Castro também pelo companheirismo pelo trabalho também eu conheço já antes de pensar em sair para a política e digo a vocês que eu acredito que ele estaria muito melhor nesse evento conosco aqui hoje do que cumprindo as agendas que logicamente são do executivo estadual com o executivo federal mas as soluções estão sendo colocadas aqui ele estaria muito mais interessado e bem saudado quero agradecer o nosso deputado federal general Pazuello um colega de administração federal um colega de congresso e um grande amigo saudá-lo e agradecer por esse convite e cumprimentar toda a mesa coronel Henrique um amigo também posso dizer de trabalho de conversas doutor Albuquerque nosso representante do do bombeiro militar e a nossa diretora do instituto doutora Marcela Ortiz a posição do mediador ela é confortável por ser um ouvinte privilegiado e participar eu tenho que ter os meus limites para não atropelar os palestrantes ainda mais numa pauta como essa de segurança pública dever de todos nós preocupação de todos tão intrincada quantos detalhes quantos tem para detalhar para trazer sugestões e conclusões no Rio de Janeiro de tantos como se colocou bastante desde a década de 80 tantos erros tantos erros de políticas públicas de aceitação de deixar criminoso isolado muito semelhante ao que acontece com a DPF 635 agora política de proteção e de falta de recursos que é o contrário que estamos vendo agora não é coronel Henrique muitos recursos muita aplicação para instrumentos para ferramentas e valorização do servidor de todos os motivos e diversos motivos que nós temos que trabalhar em segurança pública todos eles passam por curto médio e longo prazo mas principalmente as consequências são resultados de impunidade e desvalorização de todas as forças de segurança quantas políticas inclusive atos normativos que já vieram menor potencial ofensivo garantismo apenas para a vítima que nos trouxeram a esse estado de insegurança quase completa não conseguimos a segurança temos sensação de segurança e uma restrição de que essa guerra que acontece aqui chegue a todos nós o delegado Fabrício com quem eu tenho ótimo contato nós conversamos muito nós estamos sempre ligados ali a parte da polícia militar também e todos da instância federal nós estamos tentando trazer os recursos para as forças de segurança na fala dele já conversamos antes o quanto que ele colocou que sempre a maioria a grande maioria coloca 90% dos criminosos que entram em combate com a polícia tem passagem já tem registro policial anterior então ele deu um dado de quantidade de registro que nós temos que pegar no âmbito de influência é que a impunidade onde é que ela acaba chegando na própria pessoa que vê que não há uma condenação a ela que retire do âmbito da sociedade então ela volta a prática do crime desde as primeiras agressões menores até um maior crime de enfrentamento com a polícia qual o exemplo que esse criminoso dá as pessoas e as crianças que o circundam numa comunidade numa favela o exemplo é que essas pessoas podem estar combatendo da mesma forma então na nossa legislação nós temos muita dificuldade de no congresso nacional passar medidas que acabem com essa impunidade mas nós estamos lutando lá e tem muito para trabalhar os Estados Unidos não é uma sociedade perfeita mas o que a gente pode falar deles é que eles são pragmáticos eles resolvem problemas eu vou dar um exemplo que todo mundo conhece do homicídio do John Lennon vamos lá atrás John Lennon foi assassinado na década de 80 fazer um parâmetro um parâmetro com o Brasil o assassino dele não o executou largando o dedo com todas as munições que tinham não era a execução não se evadiu se entregou não havia antecedentes foi preso foi diagnosticado com problemas psiquiátricos fez greve de fome essa pessoa no Brasil já estaria solta com 10 anos de preso ele está preso até hoje até hoje ele está preso greve de fome administrativamente sem judicial foi compulsória a alimentação obrigado por que ele está preso até hoje porque não se verifica o garantismo que tem que ter o garantismo do cidadão preso mas não exclusivamente tem que ter da vítima e se a vítima ainda faleceu foi a óbito pior ainda tem que se pensar sempre na sociedade a sociedade não entende um cara daquele livre é o contrário aqui no Brasil então são pequenos detalhes que fazem a diferença de uma tolerância a zero guardadas as devidas proporções de cada crime quando nós chegamos na instância federal que eu quero fazer estamos trabalhando projeto de leis para um fuzil como o doutor Fabrício colocou receptação no Brasil porque a receptação no Brasil é tratada com menor potencial ofensivo um crime menor também receptação é que traz o roubo o incentivo ao roubo então determinados crimes tem que ser majorados nós precisamos de mais rigor na legislação penal proporcional e menos facilidade na progressão de regime de presos e valorização dos nossos policiais tendo essas medidas em longo prazo a gente acaba saindo vitorioso numa guerra quantas batalhas o exército americano perdeu no Vietnã chega a quase zero ganharam todas as batalhas quem ganhou a guerra não foi os Estados Unidos é o que está acontecendo aqui nós temos que trabalhar a parte vocacional da influência informacional das polícias e do cidadão de bem que está dentro dessas comunidades que é o contrário a mídia se prepara para atacar a polícia bem tem muito para se falar eu tenho que passar aos palestrantes mas estou à disposição de todos e dos palestrantes fico muito honrado de compor essa mesa com tantas ilustres autoridades aqui presentes que fazem tanto pelo estado do Rio de Janeiro muito obrigado a todos os temas desta mesa do quarto painel são segurança pública e estratégias para um futuro seguro inteligência unificada e qualificada para as forças de segurança o emprego dos centros integrados de coordenação e controle SIC nas operações combinadas as demandas de capacitação e qualificação e a infraestrutura de assistência aos profissionais de segurança pública o tema da doutora Marcela é projetos UPP e segurança presente objetivos alcançados dificuldade de implementação e seus resultados na redução da criminalidade a senhora me corrija no momento da sua fala por gentileza vamos lá passo a palavra neste momento ao coronel PM Luiz Henrique Marinho bem boa noite a todos comentar nosso anfitrião general Pazuello nosso deputado Roberto nosso mediador como ficou definido para a gente da polícia militar alguns temas eu trouxe uma equipe de apoio grande e aí a gente vai poder falar sobre os nossos quatro temas direto e depois me permitam os demais eu passo para os senhores a gente começa falando da parte de tecnologia de CICC capacitação assistência e aí a gente dá uma visão geral do que foi destinado para a gente para a gente poder falar trouxe uma parte técnica que também poder me auxiliar aqui que fica fica melhor mas antes eu queria só responder foi falado no outro painel foi o senhor que falou em relação às armas da polícia militar sim eu posso dizer para o senhor hoje que o armamento que é adquirido para o BOP também é adquirido para toda a tropa então hoje não tem diferença de armamento do BOP para a tropa convencional isso foi uma política que nós implantamos nós entendemos que o armamento tem que ser o mesmo armamento para toda a polícia militar então o armamento que o BOP hoje usa utiliza não sei se o Iurá está aí acho que o Iurá já foi tanto que ele vai no meu gabinete chorar para eu destinar mais armamento para ele não é isso? então o armamento que o BOP hoje usa também é usado por toda a tropa da convencional da polícia militar capacete que o BOP usa hoje capacete balístico também é disponibilizado para a tropa convencional onde o BOP treina hoje lá no centro no CSPP em Ramos a tropa convencional também treina então hoje desde que a gente assumiu todos têm o mesmo tipo de equipamento todos têm o mesmo nivelamento e treinamento justamente para evitar aquilo que o senhor falou porque realmente lá atrás era priorizado as forças especiais só que nós entendemos que todos têm que ter o mesmo tipo de equipamento todos têm que ter o mesmo tipo de armamento então hoje isso já não é uma realidade na polícia militar eu queria só esclarecer isso para o senhor está bom? como é que? está contigo aí? é só para passar aqui vou começar falando do Centro Integrado de Comando e Controle que foi criado em 2013 justamente para atender as diversas demandas dos eventos em nosso estado então o primeiro grande evento na cidade de Janeiro foram os Jogos Pan-americanos em 2007 e em marco o início de uma era de atuação dos órgãos de segurança brasileiros em grandes eventos internamente aqui instalados em 2007 nós não tínhamos ainda o CICC as obras do CICC do Centro Comando e Integrado de Controle começam em 2010 com a decisão do Governo Brasileiro de se candidatar para assidiar eventos internacionais passar a ser exinados como grandes eventos o estado de janeiro apresenta o projeto do CICC o projeto pioneiro do Centro Integrado de Comando e Controle em nosso país teve a sua primeira fase de inauguração realizada em 31 de maio de 2013 com histórica reabertura do Maracanã em 2 de junho de 2013 clarificado esse como evento teste no CICC então o nosso Centro Comando e Integrado em Controle tem 10 anos de lá para cá de 2013 para cá nós realizamos 10 grandes eventos Copa do Mundo Copa da Confederação as Olimpíadas e outros grandes eventos eventos de total integração entre o Governo do Estado Governo Federal e Governo Municipal eventos esses considerados um grande sucesso em nosso país principalmente em nosso estado mas para mim o grande o grande o grande teste do CICC foi em 2018 na greve dos caminhoneiros um evento não programado não planejado onde todas as forças o Federal do Estado e o Município se reuniram no CICC para administrar aquela grande crise que acontecia que estava trazendo desabastecimento em escolas colégios hospitais esse foi o grande teste do CICC onde nós além dos órgãos do Estado reunidos nós conseguimos agregar entidades públicas privadas nesse grande centro de crise que nós montamos e onde foi o grande teste do CICC foi em 2018 na greve dos caminhoneiros e a partir daí em 2019 com a criação da Secretaria de Estado de Polícia Militar e criação da Secretaria de Estado de Polícia Civil o CICC passa para a responsabilidade da Polícia Militar e a partir daí começa a ser gerenciada e administrada pela Polícia Militar quando a gente chega quando a gente chega no Estado em agosto de 2021 o CICC apresenta diversos problemas na sua estrutura e aí com o apoio do nosso governador a gente começa a reformar e trazer modernidade para o CICC gastamos contratamos investimos reformamos o videoall que é o grande painel que nós temos então todas as ferramentas foram adquiridas durante esse período de dois anos no governo Cláudio Castro um investimento que dá um total de aproximadamente um bilhão e meio investimento em tecnologia na reforma do Centro Integrado de Comando e Controle hoje o CICC nós podemos dizer que ele volta àquele status de 2013 de ser o maior Centro Integrado de Comando e Controle do país então hoje nós temos lá hoje atualmente nós temos 23 agências instaladas no CICC isso isso hoje nós temos lá 23 agências instaladas no CICC atuando de forma integrada Polícia Civil Polícia Bombeiro Polícia Penal Agências Prestadores de Serviços Petrobras Segurança Presente hoje nós temos uma grande coordenação em todo o estado do nosso CICC com 23 agências e temos capacidade para receber mais agências para que a gente possa tornar fazer um grande Centro de Comando e Controle contra todo o estado e todo o município além dos grandes eventos e junto todo esse recurso que a gente foi disponibilizado pelo governo do estado e nós investimos no Centro Integrado de Comando e Controle esse 1 milhão e meio 150 isso dá 12 milhões de investimento no CICC nos últimos dois anos toda a reforma que nós fizemos toda a estrutura aquisição de novas ferramentas para que a gente possa tentar melhorar a capacidade de atendimento da Polícia Militar e do governo do estado nas diversas demandas que se apresentam junto com isso a gente traz um programa do governo do estado e da Polícia Militar que é o PMS Digital que é a informatização e inserção na tecnologia no atendimento de diversas demandas do governo do estado da sociedade e da Polícia Militar vai pela aula boa noite boa noite boa noite a todos vou procurar cumprir aqui o tempo que é exíguo esse programa PMS Digital foi idealizado pelo comandante Henrique para a gente investir trazer mais tecnologia para a segurança pública do estado a Polícia Militar desenvolveu quatro aplicativos o primeiro deles foi o aplicativo do portal que é destinado para os policiais militares nós temos mais de 60 mil downloads mais de um milhão de boletins de ocorrência gerados nesse aplicativo o policial tem acesso ao boletim ao BOPM boletim de ocorrência Policial Militar onde o policial consegue fazer o registro de forma digital antigamente era feito através de um formulário que o policial preenchia e com isso a gente tinha uma dificuldade de assertividade muita coisa o policial não preenchia e agora ele consegue preencher falando ele vai falando vai preenchendo os itens do BOPM e conforme ele vai preenchendo e vai cumprindo os itens a serem preenchidos ele vai liberando para ele preencher os demais através da fala então a gente já passou de mais de um milhão de boletins de ocorrência já mais de um milhão de buscas de pessoas e veículos nesse aplicativo o policial também ele consegue fazer a consulta no banco de mandado de prisão para saber se a pessoa ela tem algum mandado de prisão em aberto bem como consultar se o veículo é oriundo de furto ou roubo isso tudo através do sistema Oros que é um sistema que faz a mensuração da produtividade do policial em tempo real em cima desses indicadores das abordagens de pessoas e veículos e a abordagem de proximidade onde ele procura uma interação com a população tudo isso aí gera um indicador um número tem uma fórmula no sistema que faz o ranqueamento do policial de acordo com essa produtividade dele o aplicativo do portal agora a gente está trazendo inovações ele tem agora um botão de socorro que o próprio policial pode acionar e vai sair diretamente no sistema de atendimento de emergência do 9-0 com a localização dele a gente desenvolveu o modo camuflado ou seja o ícone na tela do celular a gente consegue mudar camuflar ele para alguma coisa que não seja que não leve a ideia de que a identificação de que ele seja um policial militar a gente criou níveis de acesso para operadores gestores e veteranos não os policiais aposentados e como eu já falei a integração com o sistema de atendimento de emergência a gente desenvolveu também o app 190RJ que é destinado para toda a população a gente já está com mais de 50 mil downloads mais de 3.500 acionamentos dos cidadãos está disponível em 4 idiomas português inglês espanhol e francês nós estamos já também já com inovações para trazer para esse aplicativo mais tipos de acionamento hoje nós temos oito tipos tipos criminais que o próprio cidadão já aciona já sai para o policial já do despacho de viatura é o tipo criminal que o cidadão está solicitando apoio nós vamos passar para 15 agora a gente pode o cidadão também vai poder gerar alertas de veículos roubados ele faz o cadastro do veículo dele ou de parentes e caso seja roubado ou furtado ele consegue fazer o cadastro vai ficar durante 72 horas disponível no aplicativo com alerta de que esse carro ele é oriundo de furto ou roubo alerta de pessoas desaparecidas e pets também o cidadão também vai poder fazer esse registro pelo aplicativo é uma forma da gente fomentar o download pela população para que ela use o aplicativo não basta somente para quando ele precisar que ele for vítima de algum tipo de crime a gente está tentando trazer outras funcionalidades para que seja um aplicativo utilizado diariamente pelo cidadão é o calendário dos conselhos comunitários as datas de reunião do conselho e mais visualizações no mapa do aplicativo a gente está buscando parceria com o Waze para ele poder ver o tráfego o trânsito na região está integrado com o 9.0 também bem como com o Correio para saber informações de acidentes de trânsito e por aí vai a gente desenvolveu também o aplicativo Rede Mulher nós já estamos com mais de 30 mil mulheres cadastradas mais de 300 acionamentos do 9.0 desses 300 acionamentos nós temos efetivamente assim nós conseguimos salvar a vida de 20 mulheres efetivamente a gente tem registrado em cima desses 300 acionamentos integração com a R.O.Online da Polícia Civil a mulher consegue entrar através do aplicativo no site da Polícia Civil para fazer o registro de ocorrência e ela também consegue fazer uma solicitação de medida protetiva através do site do Tribunal de Justiça é importante registrar também que nesse aplicativo a mulher consegue fazer o cadastro de até 3 guardiões que são pessoas próximas a ela parentes ou vizinhos e quando ela solicita o apoio da Polícia Militar muito provavelmente essas pessoas vão conseguir chegar antes da Polícia aumentando a chance de salvar a vida dessa mulher também as inovações desse aplicativo nós estamos trazendo as informações socioeconômicas da mulher isso aí para para a patrulha Maria da Penha que tem a tenente coronel Cláudio isso é informação muito importante para fim de estudo pesquisa dela análise de dados foi uma solicitação da equipe dela o cadastro das medidas protetivas e essa conexão com a patrulha Maria da Penha quando a mulher fizer a solicitação de apoio vai sair diretamente para essa guarnição que já tem uma capacitação específica para esse tipo de ocorrência fizemos também o aplicativo Rede Escola que foi uma demanda gerada pelo governo do estado para que nós desenvolvêssemos tendo em vista essas ocorrências em escolas de crianças que acabam cometendo crimes de homicídio esse é o mais recente que nós desenvolvemos nós temos o cadastro de mais de 11.500 escolas cadastradas e quase 2.000 usuários tem um mês praticamente um pouco mais de um mês esse aplicativo expansão do sistema de atendimento de emergência do 9.0 para todo o estado atualmente essa mancha laranja no meio do mapa é a região do estado região metropolitana serrana região dos lagos é a região que já está com o sistema de atendimento de emergência o norte o sul do estado quinto e sexto CPA nós ainda estamos com o objetivo de expandir até o final do ano e a facilidade da utilização desse sistema de atendimento de emergência é a integração com os aplicativos conforme a gente explicou quando o cidadão ele aciona fazendo a solicitação do pedido de apoio de emergência ele vai sair direto para a equipe de despacho de viatura porque no sistema de atendimento de emergência tem o setor que é o call center que recebe a ligação da solicitação dali encaminhado para o despacho da viatura e com o uso do aplicativo integrado com o sistema de atendimento de emergência já vai direto para o despacho então ele já ganha muito tempo já com as informações todas que o call center irá fazer para o cidadão já vai sair tudo para o policial que está trabalhando já no despacho dá uma agilidade muito maior no acionamento do apoio policial o sistema de atendimento de emergência os benefícios a gente tem o maior controle dos atendimentos o uso do sistema para todo o estado a gravação de todos os atendimentos de todas as ligações pode ser auditado o controle do tempo de atendimento e logicamente um controle melhor da qualidade do serviço prestado esse é um outro projeto o vídeo monitoramento ele envolve quatro itens que é o sistema de vídeo monitoramento urbano o edital de chamamento público que são a busca de parcerias as câmeras operacionais portáteis e as câmeras embarcadas em viaturas a gente vai começar pelo sistema de vídeo monitoramento urbano foi um processo que a gente idealizou através das orientações do comandante Henrique principalmente nas vias expressas que a gente vai falar mais à frente nos túneis com utilização de tecnologia de reconhecimento de facial e leitura de placas bem como o vídeo analítico que é uma inteligência que o policial ele vai ter várias câmeras disponíveis para ele só que o sistema ele vai conseguir identificar por exemplo uma pessoa deitada na via qualquer ação anormal naquela naquela imagem captada pela câmera o próprio sistema já vai gerar aquilo para o próprio operador e já vai fazer essa seleção de onde está tendo problema para ele poder agir e acionar uma viatura que é o vídeo analítico está previsto conforme falei nas vezes expressas foi uma exigência do secretário na linha vermelha e linha amarela com câmeras de leitura de placa e vídeo analítico nos túneis Santa Bárbara Rebouças o Alauro Prata que é o túnel velho o Zuzu Anjo e túnel do Leme esses também com leitura de placa e vídeo analítico e também na Orla que vai das praias de Copacabana até a Barra de Guaratiba aí nesse caso são câmeras com reconhecimento facial e também com vídeo analítico por exemplo uma aglomeração de pessoas na areia algum objeto deixado tudo isso o próprio sistema já vai trabalhar automaticamente e alertar para o operador do sistema dentro desse programa desse projeto que foi a contratação do vídeo monitoramento urbano a gente também contemplou o programa cidade integrada que é um programa do governo do estado de intervenção em áreas em comunidades e que a gente também prevê a utilização dessa tecnologia para ser utilizado nos arredores dessas comunidades para a gente poder ter um controle maior dos arredores das comunidades o chamamento público que é o segundo item que a gente provocou também pela Secretaria da Polícia Militar onde a gente viabiliza a gente formaliza a disponibilidade de imagens o compartilhamento de imagens de câmeras da iniciativa privada bem como de órgãos públicos conosco no CICC então são câmeras que são voltadas para vias públicas câmeras que elas têm que ser acessíveis à internet e também tem que ter uma gravação uma gravação de no mínimo 30 dias o chamamento foi no dia 12 de julho desse ano isso é um malogo que a gente desenvolveu onde o cidadão pode através do QR Code pegar as informações desse programa só para falar também tem a gente previu também uma logo que o cidadão que fizer essa integração com a Secretaria da Polícia Militar ele pode colocar no estabelecimento dele dizendo que o estabelecimento dele é integrado com o sistema de atendimento de emergência com o 90 como fazer através do site da Polícia Militar como se escrevia lá vão ter todas as orientações para os interessados aplicações de parcerias nós também buscamos parcerias com o Uber onde tanto o motorista quanto o passageiro eles podem fazer o acionamento também a solicitação de apoio direto também para o nosso sistema de atendimento de emergência também saindo direto para o despachante de viatura já com o latilong já com a localização da solicitação de pedido e já aparecendo para a tela do despachante o tipo da ocorrência a ocorrência Uber então ele já sabe como ele vai proceder nesse tipo de demanda o 99 também a mesma coisa do Uber o iFood a gente identificou que estava tendo muito tipo de delito de entregadores que eles usavam se passando por entregador e ele aproveitava isso para cometer delitos então a gente fez uma parceria com o iFood onde o policial no aplicativo do policial militar no app do portal ele consegue consultar se esse entregador seria um colaborador do iFood se ele está realizando alguma entrega naquele momento então é um recurso que também está disponível no aplicativo do policial militar para ele consultar no momento da abordagem e também em parceria com a Golden Service que é uma empresa que faz rastreamento de cargas fazem transporte de caminhões que eles têm o GPS que faz o rastreamento desses caminhões e a gente integrou conosco lá também tem já o trajeto já delimitado já pela empresa da origem e destino então se esse caminhão ele sair dessa rota ele já vai disparar para a gente lá direto informando que alguma coisa de errado está acontecendo e o nosso policial vai acionar a viatura mais próxima ele vai ver lá no mapa para intervir para saber o que está acontecendo Secret Command é um módulo do sistema de atendimento de emergência que nós já tínhamos contratado nós contratamos esse módulo no final do ano passado ele é um software que faz a integração de alertas sensores câmeras com o sistema de atendimento de emergência então a gente pode integrar com bancos hotéis escolas shoppings por exemplo um banco ele pode fazer integração conosco se tiver um rompimento de alguma porta já vai gerar um alerta já direto também para o nosso despachante de viatura nós já fizemos a integração com as câmeras operacionais portáteis e estamos já bem avançados já com o Corri com a Prefeitura do Rio câmeras operacionais portáteis e as câmeras embarcadas são os dois itens faltantes para falar a respeito do vídeo monitoramento foi um investimento da CPM de 115 milhões mais de 115 milhões nós assinamos dois contratos um de 8 mil outro de 5 mil câmeras um total de 13 mil câmeras para serem implantadas em todos os batalhões da Polícia Militar nós já cumprimos a primeira etapa de implantação dessa tecnologia todos os batalhões convencionais da Polícia Militar já estão utilizando esse equipamento nós já implantamos 9.524 câmeras esse ano nós iniciamos a segunda fase que são as unidades especializadas nós já implantamos o Jacarezinho onde já tem a intervenção do Estado com Cidade Integrada já implantamos também no Pavão Pavãozinho Cantagalo em todas as unidades do Comando de Policiamento Ambiental no Batalhão de Policiamento de Estádio e no Batalhão de Turismo quais são os ganhos dessa tecnologia maior transparência das ações policiais robustecimento da prova e proteção do Policial Militar contra falsas acusações nós já estamos com o cronograma para concluir a implantação até o final desse ano até o final de 2003 em dezembro as próximas unidades a serem implantadas o secretário também criou por instruções normativas são aquelas ali embaixo os números delas onde que é feita a supervisão pela corredoria a supervisão correcional onde os policiais da corredoria ficam o tempo todo verificando quanto a utilização do equipamento pelos policiais militares se estão utilizando de forma correta ou não e cobrando também em tempo real reestruturação das salas de operações é um desdobramento desse programa do vídeo monitoramento onde que a gente vai levar todos esses recursos de vídeo monitoramento para as unidades só que para isso elas têm que estar preparadas então nós estamos com um processo de contratação de piso elevado ar-condicionado videoaul, mobiliário e equipamentos eletrônicos para todas as salas de operações da polícia militar câmeras embarcadas em viaturas é um processo que está sendo feito pela casa civil está já na fase já final tiveram já duas empresas que foram chamadas que não passaram na prova de conceito nós estamos chamando a terceira para ver se a gente consegue efetivamente contratar essa tecnologia a ideia de todo esse projeto do vídeo monitoramento é a gente fazer uma integração em todo o estado de todas essas imagens a gente tem a meta de chegar a mais de 30 mil dispositivos integrados ao CICC até o final desse ano total de aquisições e contratações todos os investimentos todos aqueles que o secretário mostrou lá no CICC bem como esses que eu mostrei agora eles chegam aproximadamente 165 milhões de investimento com isso a gente visa uma maior eficiência o controle na gestão onde a gente sempre visa uma gestão moderna onde a gente consiga intervir em tempo real não esperar concluir o mês para no mês seguinte a gente tentar corrigir o que errou no mês anterior então esse é o nosso objetivo e com isso a gente vai entrar numa nova fase buscando a excelência da atividade de policial militar e um serviço melhor prestado para a sociedade fluminense obrigado o senhor pode mudar a apresentação por favor coronel coronel Henrique só uma questão qual foi a diferença de recursos empreendidos empregados da gestão de agora de 2022 para ali 2017 16 eu posso dizer para o senhor 2016 foi as olimpíadas a gente ainda fez as olimpíadas ainda com recurso e assim que acabam as olimpíadas a gente começa a estar na crise do estado então 2016 eu posso falar porque eu era o subchefe operacional e eu montei as olimpíadas junto com o nosso grupo de trabalho nós ainda tínhamos recurso do governo federal do governo do estado mas assim que finaliza as olimpíadas a gente começa a entrar num processo de crise que avança para 2017 e aí a gente vem em 2018 então não tem nem como comparar o que está sendo investido agora com o governo Cláudio Castro que nós tínhamos em 2016 e 2017 investimento nessa investição é muito maior a questão é para demonstrar que a valorização da atividade tanto do pessoal como da infraestrutura dá esse resultado melhor para a população e para a sociedade integração aplicativo melhor conexão melhor segurança na verdade sim o recurso é fundamental não tem como negar isso então é o governo o governador Cláudio Castro vem investindo e a gente falou isso ontem em Brasília tudo que nós apresentamos para ele de projetos de aquisição de estruturação ele ele atende ele compra nós estamos com o processo de reforma dos batalhões coisa que nós nunca tivemos na corporação são mais de 250 milhões investidos na recuperação dos batalhões são mais de 50 batalhões em obra ao mesmo tempo é um processo de uma construção o Leandro vai poder mostrar do centro sem treinamento lá em Ramos mais de 100 milhões investidos no centro de treinamento futuramente vai ser o maior centro de treinamento das polícias do Brasil hoje já tem uma estrutura excelente e vem de caminho para finalizar toda a estrutura ter o melhor centro de treinamento do Brasil então é o investimento é fundamental e nesse aspecto nosso governador não vem deixando faltar investimento e recurso para as polícias vamos passar agora para a parte de capacitação e aí a gente trouxe uma apresentação no nosso centro de instituição especializada que atende hoje a toda a corporação é uma coisa que a gente vem vem construindo já há alguns anos e com o governo Cláudio Castro nós tivemos um grande investimento e a gente pretende até o final desse ano mais tardar no início do ano que vem está com todo ele preparado pronto para atender a corporação e outras polícias também boa noite boa noite a todas as pessoas autoridades civis e militares presentes meu nome é Leandro eu sou tenente coronel eu fui convidado pelo senhor secretário coronel Henrique a assumir a chefia do centro de instrução especializada em pesquisa policial agora em fevereiro tive a honra e agradeço a confiança imensamente e não tem como hoje em dia falar sobre capacitação ou instrução na instituição sem atrelar a ideia da unidade a qual eu sou o chefe é o centro de instrução especializada é uma unidade que é relativamente nova ela vocês vão ver ali pela publicação que ela tem origem em 2018 mas ela já tem feito bastante diferença na instituição com relação ao preparo e a qualificação do nosso policial militar bom ela iniciou como uma sessão do atual comando de operações especiais que é um comando intermediário que é uma estrutura da qual existem outras unidades especializadas subordinadas como é o caso do BOP do batalhão de choque do batalhão de ações com cães e do grupamento aeromóvel o Ciesp ele é a unidade mais recente e a inspiração dele veio das estruturas das forças armadas o centro de instrução de operações especiais centro de instrução para que existe a General Penha Brasil e o centro de instrução de guerra na selva a diferença é que esses centros de instrução a qual eu mencionei eles são direcionados a estruturas a nichos específicos de cada estrutura de força armada o centro de instrução de operações especiais ele atua no preparo do comandos assim como do forças especiais centro de instrução paraquedista General Penha Brasil na parte da brigada paraquedista curso de paraquedismo salto livre precursor e centro de instrução de guerra na selva vida na selva operações na selva guerra na selva acho que eu voltei foi e diferente disso o centro de instrução especializada em pesquisa policial é um órgão de apoio ao ensino ele é subordinado administrativamente e operacionalmente ao comando de operações especiais só que ele é subordinado pedagogicamente a diretoria geral de instrução para ter o rito pedagógico apropriado e concernente ao padrão institucional da polícia militar e aí temos alguns documentos que geraram a criação do centro de instrução temos condições de ver ali que tem uma resolução SESEG que é bem antiga mas a publicação em BOL-PM data de 14 de dezembro de 2018 então é uma unidade relativamente nova e ela tem por finalidade planejar compor coordenar cursos estágios das unidades de operações especiais subordinadas ao comando de operações especiais assim como a capacitação da tropa convencional tanto na questão dos armamentos novos como na solução de desafios e planejamentos apresentados na parte de pesquisa a qual constitui também o centro de instrução então os senhores podem perceber que o Siesp ela apesar de ser uma unidade recente e modesta ela é centralizadora do curso das subordinadas do comando de operações especiais é claro que nós contamos sempre com a ajuda dos irmãos mais velhos o tenente coronel irá é meu veterano de academia é do meu turno de caveira eu sempre estou ali recorrendo a sabedoria de tão nobre combatente assim como ao comandante do BAC que é da minha turma o Aguiar e o Benevenuto também que é um veterano são todos brilhantes grandes amigos só que eles cedem a questão da Siesp porque cada unidade especializada mantém a sessão de instrução especializada porque o trabalho continua o efetivo deles é grande mas eles nos dão estrutura para poder ser nossos braços enquanto nós fazemos o que a gestão administrativa e pedagógica de cada curso assim como o apoio operacional com as nossas equipes de instrução além disso nós concomitantemente atuamos na capacitação da tropa convencional conforme eu disse então temos ali próprio da minha unidade cursos de capacitações o CAPSALT que é a proteção das autoridades o curso de patrulhamento de áreas de alto risco que prepara o policial para as situações mais arriscadas o CAOP que é o curso de apoio às operações especiais que é o condutor de blindado retroescavadeira britadeira e outros equipamentos especializados em apoio às unidades especializadas adaptação de armamentos que seria a capacitação do fuzil Arad e WI assim como agora a espingarda calibre 12 ABNL capacitação da pistola Glock Beretta todo armamento que chega para a gente junto com o SEAT nós capacitamos o efetivo subordinado do COI assim como a tropa convencional o EAT que é a bem dizer o carro-chefe da unidade a gente atende toda semana uma fração do efetivo da instituição policial-militar em torno de 40 policiais militares assim como o treinamento operacional policial noturno que é o tiro em baixa luminosidade eu vou te escorrer melhor nos vídeos à frente temos a direção policial-defensiva que estamos atuando muito em apoio à secretaria de governo ao centro presente ao serviço do policiamento presente assim como o RECOM e forças armadas capacitação de motoristas de blindados também para poder preparar o condutor de blindado da unidade convencional para que ele tenha condições de operar em casos de intempéries aí entra a questão da pesquisa policial avaliando o problema nós discutimos fazendo laboratórios e aplicamos uma medida assertiva temos aqui uma estatística do primeiro semestre porque fazemos análises de três em três meses então ainda tem dados a serem agregados mas nós já capacitamos em torno de quase três mil policiais militares em todos os treinamentos e o top noturno aí 40 alunos por dia a bem dizer não todos os dias da semana e temos o detalhamento do treinamento de abordagem de tiros em ambientes de baixa luminosidade que é o top noturno e aprimora a técnica de tática de emprego policial para fim de aumentar a capacidade tática operacional em baixa luminosidade porque o ambiente o teatro de operações altera completamente a noite realmente parece que é um outro mundo então é necessário que o policial sim tenha contato com o ambiente sob controle assim como com baixa luminosidade é totalmente diferente e aí a gente reduz verticalmente o índice de erro na atividade policial e temos o estágio de aplicações táticas que capacita o nosso policial em patrulhamento de abordagens de pessoas edificações automóveis e o modo de inibir e coibir práticas de crimes aumentando a sensação de segurança com ações orientadas à preservação da vida bom na verdade nós nos preocupamos sempre com a questão de capacitação porque um policial preparado é um policial que entrega um serviço muito melhor para a sociedade assim a gente consegue reduzir frontalmente o índice de letalidade violenta por intervenção policial e a bem dizer chegar da hora da ação a da preparação já se foi então temos que estar preparados para o momento real muito obrigado senhores posso fazer mais uma intervenção aqui coronel a famigerada ADPF 635 que foi planejada por pessoas que não entendem nada de segurança pública lida como uma operação policial como tendo que ser excepcional que é um transtorno para a comunidade é o contrário se há realmente nível de guerra é lógico que haverá efeitos colaterais não desejados mas a capacidade de excelência dessas tropas táticas é tanta que demonstra que todos os processos que se verificam havia um confronto direto com criminosos de alta periculosidade e altamente armado onde eu quero chegar é no treinamento noturno por que sempre houve uma estratégia eu sei disso pelos contatos e pela execução de se tentar fazer o cumprimento de mandados ou seja as operações extraordinárias como desejam à noite por que porque o cidadão de bem está dormindo por mais que haja um transtorno dentro das suas casas mas a suprema sapiência colocou que tem que ser pela manhã quando o cidadão está indo para o trabalho com maior perigo de letalidade então essa ignorância que atrapalha o bom andamento do combate à repressão à criminalidade é bem observado pelo senhor muito isso e além de mais nós também observamos que a nossa tropa começou a apresentar uma série de dificuldades começamos a ter uma série de ocorrências à noite durante as abordagens e aí nós entendemos que era necessário preparar o homem treinar o homem também nessa questão da baixa luminosidade e aí foi que nós idealizamos esse treinamento e até por conta da própria DPF também nós temos realizado iniciadas as operações pela madrugada então a gente vem se adaptando a decisão vem cumprindo vem se adaptando isso fez com a gente também mudar a nossa estrutura hoje nós somos uma corporação que nós temos acho que é a única corporação do Brasil que possui ambulâncias blindadas para socorrer o nosso efetivo nós temos o grupamento de salvamento e resgate antigamente nós tínhamos um só na zona oeste hoje nós temos ele na baixada temos dois na capital temos um na região da grande Niterói que são grupamentos de resgate que acompanham nossas operações muito por conta da determinação da DPF então a gente também se organizou para poder cumprir a DPF e esse treinamento noturno também veio junto com essa organização reorganização da corporação para poder cumprir essa questão da DPF então é fruto também dessa decisão essa questão de a gente planejar um treinamento noturno e toda a tropa da Polícia Militar vem passando por esse treinamento para a gente finalizar vou só passar para a parte de assistência só para dar uma visão geral do que a gente tem hoje em relação à assistência ao policial militar que ainda é uma coisa que a gente precisa avançar bastante mas a gente vem acelerando vem construindo algumas coisas nesse processo Boa noite às autoridades civis e militares eu não vou ficar atrás do púlpito porque minha altura não favorece eu sou a tenente coronel Letícia diretora eventual de assistência social da Polícia Militar vou falar um pouquinho sobre a infraestrutura de assistência social na Polícia Militar a diretoria de assistência social é um órgão subordinado à diretoria geral de pessoal e com o objetivo precípio de propor política de assistência social na instituição e com a atribuição de promover ações convênio projetos programas no campo da assistência social buscando o que? amparar acolher garantir direitos a esse policial ativo inativo dependente e pensionistas eu estou falando de um público alvo de quase 90 mil pessoas porque nós temos 43 mil ativos 25 mil inativos e 21 mil pensionistas então nós temos muito trabalho tá e o que que a diretoria de assistência social se preocupa com a família policial militar é dizer para esse policial que está na ponta da linha que tem o dever de agir que é o garantidor para que o cidadão possa ir e vir para que o cidadão possa desfrutar do seu patrimônio para que o cidadão tenha a sua integridade física preservada esse policial ele precisa de uma instituição por trás dele falando assim ó se o dia mal te alcançar nós estamos aqui se o dia mal te alcançar tem uma retaguarda para você nós estamos aqui para ampará-lo nós estamos aqui para dizer para você que tem um novo começo porque é o principal é você trazer ressignificação para a vida de um policial principalmente se ele for vitimado e ficar sequelado e você dizer para ele que esse aparente fim tem um novo começo então eu acho que isso que é o brilhante da diretoria de assistência social e nós precisamos olhar para esse policial militar como um cidadão possuidor de direitos ele tem o dever de garantir direito mas ele também faz parte dessa sociedade e quando a sociedade vê esse policial sendo vitimado isso traz uma mensagem negativa porque aquele que deve garantir está tendo a sua integridade violada e isso também traz danos na saúde mental e tudo isso vem se desdobrar dentro da diretoria de assistência social então nós temos um trabalho super importante que nessa gestão está sendo muito, muito, muito valorizado e tem dado essa mensagem para a nossa tropa e isso faz toda a diferença esse suporte você amparar a família policial militar em 2022 julho finalmente conseguimos institucionalizar a política de assistência social na polícia militar em cima de quatro eixos que é o eixo de prevenção e enfrentamento prevenção e enfrentamento à vitimização policial o eixo especializado de assistência à família policial militar o eixo de assistência e inserção social e o eixo de estudos em assistência social então esse sistema é que institucionaliza a proteção para o policial militar em casos de vicissitudes da sua vida natural e social diante da velhice diante da doença diante do acidente diante do infortúnio está institucionalizado que há uma diretoria de assistência social há uma política por trás disso que vai amparar esse profissional a diretoria de assistência social ela tem sede em Sulacap dentro da Invernada dos Afonsos e ela é composta ainda por nove núcleos de atendimento social ela é composta conta com 17 assistentes sociais do quadro de oficiais de saúde e nós temos ainda no ano de 2022 recebemos seis oficiais temporários que trabalham exclusivamente nas unidades de saúde esses profissionais eles também fazem o projeto DAS itinerante que é um projeto que se dirige até as unidades que ficam mais distantes da sede que não dispõe de núcleo para que esses profissionais dessas unidades sejam acompanhados para que seja feito mapeamento de demanda social para que seja feito levantamento daquilo que é necessário para a garantia de direito do policial e agora eu vou passar a falar muito rapidamente de alguns serviços e programas desenvolvidos pela diretoria de assistência social o primeiro deles programa de adaptação policial militar foi um programa que foi criado no ano de 2022 que busca reintroduzir o policial militar que foi vitimado em serviço e ficou com uma sequela que o incapacita definitivamente mas essa sequela ela é restritiva parcial então quando ele chega numa inspeção de saúde e a DMP vai falar assim para ele você vai ser reformado aí nesse momento a assistência social com a DMP oferta e oportuniza esse profissional a falar assim olha você tem a possibilidade com a sua restrição de permanecer nas fileiras você não precisa ser inativado você pode ser reconduzido adaptado a atividade meio e é de forma voluntária que ele vai aderir ou não a esse programa isso vai permitir que ele dê continuidade na carreira policial militar dele coisa que não aconteceria se ele fosse inativado então ele vai ter acesso às promoções ele pode cumprir o tempo dele completo e junto a esse programa é o trabalho do núcleo de atendimento ao policial militar ferido que é o núcleo de assistência social que acompanha todos os policiais militares feridos da polícia militar quer seja em serviço ou não esse núcleo nos anos de 2021 e 2022 atendeu quase 2.400 policiais militares feridos no estado do Rio de Janeiro a DAS ainda oferece a concessão de medicamentos e materiais médicos hospitalares para policiais e a sua família aqueles que estão em situação de vulnerabilidade temos lá o banco de órtese que concede o acautelamento de cadeira de roda cadeira higiênica muleta cama hospitalar também para policiais que se encontram em situação de vulnerabilidade até mesmo para que facilite a recuperação restabelecimento a volta desse policial ao serviço então isso tudo está ofertado e aí quando ele dá entrada pelo núcleo de atendimento a policial ferido no caso de um policial ferido é gerado relatório e todo esse acompanhamento isso vai sendo ofertado para esse policial a DAS ainda tem o mudança segura que é também um serviço extraordinário que faz o transporte da mobília dos policiais militares ativos inativos e as pensionistas em caminhões descaracterizados da polícia militar sendo prioritário o atendimento de policiais que sofrem ameaças e estão em área de risco e precisam deixar as suas casas suas moradias de maneira imediata então nós temos esse serviço lá 24 horas quando a gente se depara com uma situação dessa a gente mobiliza e nós temos aí o mudança segura em 2023 nós tivemos aí a grata satisfação de lançar o programa de acolhimento de policial militar em casas de passagem essas casas de passagem são 10 casas de passagem que nos foram entregues e é acesso à moradia temporária o policial militar de forma digna e institucional se passar por uma situação de calamidade pública se passar por uma situação de necessidade de tratamento fora da área de residência dele como nós estamos atendendo um policial lá que mora na região lá do 5º CPA e está se tratando em Campo Grande com câncer e ele está ficando na casa de passagem então esse é um programa de acolhimento que também acolhe o policial que está sofrendo ameaças tem que deixar a sua casa que não é algo muito incomum não isso acontece então a gente criou a gestão do Coronel Henrique nos permitiu alcançar esse projeto que é algo extraordinário temos o transporte para tratamento de saúde em veículos adaptados fizemos nos anos de 2021 e 2022 610 transportes de saúde para tratamento de policiais feridos de policiais inativos veteranos mas em março desse ano nós recebemos 10 veículos adaptados 2 vans e 8 spins e isso fez total diferença causou impacto nesse tipo de serviço porque somente nesses últimos 5 meses nós já atendemos 452 policiais fizemos 452 transportes com esses veículos temos ali uma parceria com a Defensoria Pública e o TJ em ações de direito de família regularização civil direito consumidor e conversão de união estava em casamento nos últimos dois anos foram 321 apoio na assistência jurídica através dessa parceria a DAS também atua nessa área de educação nós fizemos parte fomos responsáveis pela proposta da reserva de vaga para órfãos de policiais militares nos nossos colégios da polícia militar sendo a reserva de 30% de vaga para os órfãos de policiais militares nos nossos colégios e nós também temos um convênio com a Fundação Osório que é do exército que também tem algumas vagas que nos são ofertadas anualmente a DAS é gestora do seguro de acidentes pessoais em casos de óbito e invalidez permanente nos dois últimos anos foram mais de 1.600 atendimentos e a DAS também é parceira do Cefed do projeto lá Renascer Servir e Proteger que é um projeto voltado para atividades para desportiva para os policiais e filhos de policiais que foram vitimados ou que são PCD para essa área do esporte e nós temos esses três projetos em andamento crendo que serão concluídos o cartão social que é um cartão magnético para aquisição de gêneros alimentícios ele já está na fase de processo licitatório na Secretaria de Estado de Polícia e ele visa atender um programa de segurança alimentar que é o que? Destinado para o policial em situação de vulnerabilidade alimentar casos o policial tem a sua renda comprometida porque ele tem um filho PCD o policial teve a sua renda comprometida porque ele foi vitimado ele está tendo muito gasto com os tratamentos dele ele está tendo muito gasto deixou de fazer o RAIS então ele tem isso a renda dele impactada e muitas das vezes a esposa tem que deixar o trabalho para cuidar desse policial para dar o suporte a esse policial então esse cartão vai ser destinado com esse fim nós temos o banco de órtese que já está no pregão eletrônico que é um recurso de emenda parlamentar do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania que é a ampliação daquele banco de órtese cama hospitalares cadeiras de rodas colchões muletas e por fim nós estamos na elaboração do cartão acessibilidade destinado a adaptação da moradia do policial militar que ficou sequelado em razão de um acidente em ato de serviço esse policial se torna um cadeirante e aí ele sai do hospital vai chegar na sua casa não tem uma rampa a porta não permite que ele entre então a gente vislumbrando essa valorização você cuidar de quem cuida a gente tem a proposta do cartão acessibilidade para adaptar a residência desse policial esse cartão vai ser único exclusivamente para comprar material de construção para que ele possa adaptar a residência dele que ele possa ter uma dignidade ele se sinta incluído dentro da própria casa que ele possa se mover do quarto para a sala entrar na cozinha entrar pela porta da frente e ele não se sentir aí excluído muito obrigada boa noite bem-vindo a nossa parte que foi determinada está cumprida está entregue passo a palavra neste momento ao doutor Fernando Antônio Paz de Andrade Albuquerque boa noite a todos general Pazuello parabéns pela iniciativa pelo evento em seu nome cumprimento todos os parlamentares federais estaduais aqui presentes no evento de sucesso cumprimento o nosso mediador aqui doutor Ramagem todos os colegas o Henrique Marcela 30 representando aqui o secretário Leandro corpo de bombeiros militar cumprimento aqui as autoridades todas as autoridades presentes autoridades das forças armadas aqui presentes o general Limagil estava aqui presente representando o general Novaes do comando militar do leste nós temos uma grande parceria cumprimentando também o ministério público na pessoa da procuradora doutora Carmen acho que ela já saiu agora há pouco enfim a todos que estão participando do evento e assistindo aí meus cumprimentos eu falar aí aqui nosso eixo temático que é a inteligência que está inserido dentro desse estudo sobre segurança pública que está sendo promovido hoje nesse debate a inteligência ela ela do mesmo jeito que a Cori o Fabrício fez uma apresentação aqui o comandante o Irá também do mesmo jeito que os recursos especiais táticos operacionais são um motivo de grande orgulho para a polícia civil para a polícia militar também a inteligência ou é da mesma forma porque apesar de naturezas distintas eles se interligam o trabalho da inteligência em algum momento encaixa com o trabalho operacional e como a inteligência até pela sua própria natureza ela é pouco falada a gente vai tratar aqui rapidamente procurarei ser breve pedindo até desculpa já o doutor Ramagen porque vou falar de inteligência ele que foi o chefe da inteligência de estado no Brasil foi o diretor da BIM de qual foi o período que o senhor falou de 2019 2022 então se eu falar alguma coisa fora do padrão o senhor me chama atenção por gentileza eu tive antes de assumir a CEPOL eu tive a oportunidade de ficar um ano e meio como subsecretário de inteligência aqui da da CINT da Polícia Civil e é realmente uma área temática muito importante que eu aprendi a importância dela e admirar os profissionais de inteligência e a doutrina de inteligência o trabalho da inteligência muito até quando eu estive à frente da subchefia operacional e que constantemente eu procurava o assessoramento e dados de conhecimento da inteligência para a definição das nossas operações seja operações com a PM operações só da Polícia Civil operações integradas com as Forças Armadas no período da GLO então é uma matéria que eu sei da grande importância Polícia Civil é a instituição policial mais antiga do Brasil suas origens remontam a chegada de Dom João criada em 10 de maio de 1808 o Embrião é a Intendência Geral de Polícia aqui a Subsecretaria de Inteligência a Cinti o pessoal da Core são os Falcões e o da Cinti os Corujas bom fazer rapidamente abordagem nesses tópicos falando da atividade de inteligência uma separação breve da inteligência militar estratégica e inteligência de segurança pública que é executada pelas polícias militares civil e também pela SEAP a Subsecretaria de Inteligência e a Legislação a estrutura dela atual o SISTER o SISPERG é o Sistema de Inteligência de Segurança Pública do Estado com três níveis de agência que não existe subordinação entre elas as diretrizes da inteligência perspectivas futuras sempre voltadas para a integração e outras áreas de aplicação da inteligência e considerações finais Bom, vou ler aqui uma definição adotada pela Agência Brasileira de Inteligência pela BIM conceito de atividade de inteligência definida como exercício sistemático de ações especializadas orientadas para a produção e difusão de conhecimentos tendo em vista assessorar as autoridades governamentais esse é o principal característica da atividade de inteligência produzir conhecimento para assessorar o gestor macro na tomada de decisão nos respectivos níveis e áreas de atribuição para planejamento execução e acompanhamento das políticas de Estado ela engloba também a salvaguarda de dados conhecimentos áreas pessoas e meios de interesse da sociedade e do Estado aqui como se trata de uma definição da BIM é o mais afeta a inteligência de Estado inteligência estratégica bom a origem da inteligência o general Pazuello está aí a inteligência como ciência a origem é militar inteligência militar que daí desse conhecimento que se foram surgindo ramificações para diversas áreas temos a inteligência financeira inteligência estratégica inteligência de Estado que essa é voltada para o atingimento dos objetivos nacionais fundamentais e aí são conceitos definidos em obras doutrinárias da própria escola superior de guerra soberania democracia paz social progresso integração nacional integridade do patrimônio nacional e meio ambiente e por último aqui a inteligência de segurança pública que é executada pelas polícias e aí o conceito da inteligência de segurança pública eu vou dar uma fazer uma uma quebrada analítica nela aí porque era um conceito definido em doutrina em decreto isso é normatizado está na doutrina de inteligência de segurança pública do Estado que é de 2015 mas nesse momento ela vem sendo tem estudos em andamento para reformulação o atual subsecretário de inteligência delegado Marcos Castro vem coordenando junto com sua equipe a realização de estudos nesse sentido mas a atividade de inteligência de segurança pública nos seus dois ramos inteligência e contra inteligência é o exercício permanente e sistemático de ações especializadas para identificar avaliar e acompanhar ameaças reais ou potenciais na esfera de segurança pública basicamente orientadas para produção e salvaguarda de conhecimento necessários para subsidiar os tomadores de decisão como eu disse o trabalho da Sint ela assessora o secretário de estado de polícia civil e os subsecretários também o subsecretário operacional e outras autoridades para planejamento e execução de uma política de segurança pública e das ações para prever prevenir neutralizar e reprimir atos criminosos de qualquer natureza que atentem contra a ordem pública incolumidade das pessoas e do patrimônio bom até 2018 final de 2018 a segurança pública no estado tinha uma formatação que em 2019 ela foi alterada dentro da estrutura do poder executivo com a extinção da secretaria de segurança e a polícia civil e a polícia militar ganhando o status secretaria autônoma até esse momento a polícia civil tinha uma assessoria de inteligência a simpol que fazia parte do sistema de inteligência de segurança pública com a mudança da estrutura por esse decreto esse decreto 46.544 de 1 de janeiro de 2019 ele extinguiu a secretaria de segurança e criou as duas secretarias e o decreto 46.547 do mesmo dia 1º de janeiro de 2019 transferiu a subsecretaria de inteligência da SESAG para a polícia civil salvo engano foi nesse mesmo decreto que transferiu a subsecretaria de comando e controle da SESAG para a polícia militar então a partir desse momento a polícia civil recebe a subsecretaria de inteligência que é a agência central de todo sistema de inteligência de segurança pública no estado por força da lei complementar da lei orgânica da polícia civil lei complementar 204 de junho de 2022 também prevê a subsecretaria de inteligência como agência central do sistema de inteligência de segurança pública do estado isso é importante porque ela essa agência central do estado que vai se reportar à inteligência ABIN que é o sistema macro de inteligência no estado brasileiro dentro da subsecretaria de inteligência essa é a atual estrutura a coordenação dela do subsecretário de inteligência subsecretário de estado tem uma assessoria técnica e tem os departamentos atuação de áreas específicas dentro da subsecretaria o departamento de inteligência o departamento geral de inteligência o departamento geral de contra inteligência a contra inteligência é a proteção e defesa da inteligência o departamento geral de integração operacional em ações de inteligência são as operações de inteligência que é importantíssimo na busca do dado negado ações ações externas de rua o departamento geral de busca eletrônica o departamento geral de operações de segurança pública o DGOSP e aí o DGOSP a gente vai se reportar lá as Olimpíadas depois eu vou explicar porquê e a escola de inteligência de segurança pública do estado aqui dentro dessa estrutura nós capacitamos e formamos profissionais de segurança pública e de outras agências na ciência da inteligência com cursos periódicos de diversas naturezas justamente para a formação de profissionais que vão atuar em cada uma dessas áreas seja na inteligência na contra na busca eletrônica na operação de inteligência atribuição principal do subsecretário de inteligência e assessoramento ao secretário de polícia e aos demais subsecretários nos assuntos pertinentes à atividade de inteligência no âmbito do estado do Rio de Janeiro sob determinação direta do secretário de estado de polícia civil assessoria técnica é mais uma parte administrativa do funcionamento da subsecretaria de inteligência o departamento geral de inteligência essa daí é uma das vertentes principais da área de inteligência responsável pela produção de conhecimentos utilizando metodologia própria que é a diferença do dado e da inteligência o dado chega e submetido a metodologia própria vai virar um conhecimento de inteligência para assessoramento ao gestor macro na tomada de decisões de interesse da segurança pública dentro do departamento de inteligência nós temos várias carteiras específicas de atuação com profissionais específicos atuando nesses segmentos então temos a carteira do tráfico de droga que produz conhecimento na questão do narcotráfico carteira de atuação em armas tráfico de armas carteira de atuação em crimes contra a administração pública indicadores estratégicos do instituto de segurança pública lavagem de dinheiro sistema penitenciário é importantíssimo porque o sistema penitenciário é uma fonte inesgotável de conhecimento de inteligência para ser absorvido e que é necessário conhecer para poder executar políticas na área de segurança pública cybercrimes e por último a segurança nas escolas que foi a polícia militar também mencionou aqui e esse ano por força daquelas ameaças de violência nas escolas foi um momento muito tenso todo o Brasil não só no Rio de Janeiro e o governador Cláudio Castro criou o comitê integrado de segurança nas escolas com representações de diversos segmentos visando uma atuação preventiva para que não acontecesse tragédia nas escolas do Rio de Janeiro momento extremamente difícil o governador teve grande sabedoria na criação desse comitê de imediato nós criamos um essa carteira de atuação atuando na produção de conhecimento para evitar como foi aconteceu efetivamente o Rio de Janeiro não aconteceu situações traumáticas felizmente e ações também coordenadas operacionais também com polícia militar com polícia civil deslocamento secretaria de educação do estado do município ou seja vários órgãos atuando para que não acontecesse nenhum problema judiciário também nós conseguimos apreensões de diversos menores infratores que foram detectados com o nosso trabalho de inteligência já preparando ataques e ameaças às escolas então mais de 20 adolescentes infratores foram presos antes que acontecesse o pior e respondem seus processos criminais e fracionais né então foi um modelo de sucesso e que por determinação do governador se torna permanente não vai só para aquele momento o departamento de contra inteligência aqui é a proteção da inteligência né realiza atividade de produção de conhecimento para proteção atividade de inteligência e a instituição ele atua nos segmentos de segurança orgânica a questão de pessoal instalações prediais documentação material segurança de assuntos internos a questão de correções da instituição processo de seleção detecção de desvio de conduta e a segurança ativa o SEGAT que é contra propaganda contra espionagem contra sabotagem esse ramo aí mais voltado até para inteligência de estado não tem muita aplicação na inteligência de segurança pública aqui operação departamento de operações de inteligência compete assessorar o subsecretário de inteligência nos assuntos referentes a ações de busca e operações de inteligência visando obter os dados negados que são relevantes para o trabalho de produção de conhecimento do departamento de inteligência e do departamento de contra inteligência então é um um departamento importantíssimo porque são os profissionais que são treinados e capacitados para serem inseridos em ambientes hostis buscando informações relevantes para que sejam depois trazidas aos departamentos de inteligência e contra visando a elaboração dos relatórios de inteligência esse departamento ele é de grande relevância hoje em dia porque sempre o foi mas ultimamente ele tem tido sendo provocado constantemente uma vez que em várias ações que a polícia civil do Rio de Janeiro atua em apoio à polícia de outros estados eles saem a campo também para poder localizar criminosos e capturá-los o departamento geral de busca eletrônica esse aqui é o responsável pela implementação de interceptações telefônicas telemáticas extração de dados de telefones e outras medidas de inteligência eletrônica determinada principalmente por ordens judiciais é submetido ao controle judicial então tem que ter determinação judicial para que sejam sejam extraídos material de telefones seja feita uma escuta seja ambiental seja telemática enfim esse é o departamento de operações de segurança pública ele foi criado em 2017 aqui pela CESEG o então secretário Roberto Sá e justamente o objetivo dele era aproveitar um conhecimento adquirido por força das Olimpíadas em que representantes de várias agências de inteligência estaduais e federais e municipais atuassem em conjunto podendo estar a todo momento informando o gestor macro da segurança pública quanto estava acontecendo na cidade no estado enfim para tomada de decisão ele aproveitou essa esse conhecimento esse exercício e trouxe ele para dentro da estrutura da CESEG e depois em 2019 ele vira um departamento que entra na estrutura da subsecretaria de inteligência atua também nesses três segmentos de facções comando vermelho terceiro comando e milícia por último aqui nós temos a escola de inteligência que é a nossa escola de formação e capacitação de profissionais que vão atuar na área de inteligência salvo engano das polícias estaduais eu acho que a única que tem escola de inteligência é aqui do Rio de Janeiro não tenho a certeza absoluta mas me parece que sim bom o SISPERG que é o sistema enfim mas é um sistema de inteligência então é um conjunto harmônico integrado e ordenado de subsistemas de agências de inteligência que integram instituições que se relacionam e que buscam os mesmos objetivos e que se submetem a uma padronização de doutrina e de procedimentos porque para atuar dentro do sistema tem que estar dentro do SISPERG seguindo os preceitos doutrinários do SISPERG o SISPERG que está sob chefia do secretário de Estado de Polícia Civil ele é integrado pelos três tipos de agência agências efetivas especiais e agências afins as agências efetivas são aquelas que integram o poder integram órgãos do poder executivo estadual e que são agências centrais nos seus respectivos subsistemas nós temos aí as três que é a subsecretaria de inteligência da Polícia Civil a subsecretaria de inteligência da Polícia Militar e a subsecretaria de inteligência da SEAP administração penitenciária as agências especiais são aquelas agências de inteligência que pertencem à estrutura do poder executivo e que realizam participam direto ou indiretamente da produção de conhecimento de segurança pública como exemplo está a BM2 do Corpo de Bombeiros Militar o núcleo de inteligência do estudo de segurança pública doutora Marcela o setor de inteligência da corrigedoria do DETRAN e tem agências afins que são aquelas que não pertencem à estrutura do poder executivo do estado mas que participam também na produção de conhecimento de segurança pública nós temos a agência de inteligência do TCM a agência de inteligência da guarda municipal do Rio de Janeiro a coordenadoria de segurança institucional do Ministério Público cumprimentei o Ministério Público na pessoa da senhora doutora Carme que faz uma atividade extremamente relevante e também embora não participe desse CISPERG nós temos uma atuação constante com a inteligência do Comando Militar do Leste está aqui também o Renato que é o diretor do Disque Denúncia que atua muito próximo com a Subsecretaria de Inteligência fazendo um trabalho belíssimo que já vem sendo feito há muitos anos 28 anos e agora o Renato Almeida está à frente do Disque Denúncia que faz um trabalho de excelência aí é mais ou menos o quadro que eu estou falando em cima as agências efetivas intermediárias agências especiais de inteligência e por último agências afins todas essas agências produzem um fluxo constante de informação trabalhada e de conhecimento então muitas vezes assim a gente vai produzir um relatório de inteligência a meu pedido eu chamo o subsecretário eu queria que fizesse um relente sobre determinado tema ele vai fazer um pedido de busca às vezes em uma agência afim pedindo uma informação para poder elaborar o relatório de inteligência lá da Cint o relatório de inteligência é o documento principal que é produzido pela subsecretaria de inteligência bem como eu disse atual gestão da subsecretaria de inteligência tem um perfil mais clássico de inteligência que em tese não se mistura com operações é uma tendência da inteligência militar mas que em determinado momento aqui no Rio de Janeiro principalmente no período da SESG ele tinha uma natureza diferente era uma inteligência mais operacionalizada e voltada muitas vezes para a questão da contra-inteligência de público interno e desvio de conduta hoje por força do que eu já falei da demanda crescente de outros estados pedindo apoio à inteligência daqui para localizar criminosos que estão homisiados aqui e dão comando para a prática de atos de terror e que atentem contra a ordem pública e a paz social nos seus respectivos estados a gente acaba atuando também muito na área operacional junto com unidades operacionais e é interessante falar que não é só a subsecretaria de inteligência que produz conhecimento de inteligência a CORE que o Fabrício coordena tem um núcleo de inteligência lá também então não é uma atividade exclusiva da CINTE todas as unidades policiais tem atribuição dentro do seu nível para a produção de conhecimento de inteligência como eu disse aí as asências de inteligência de segurança pública elas são empregadas exclusivamente na específica atividade de inteligência mas excepcionalmente de caráter de exceção podem sim realizar operações que a gente chama de situações especiais principalmente nos casos que demandam situações emergenciais que demandam isso e princípio da oportunidade enfim o trabalho da inteligência ele é um trabalho que pela sua própria natureza ele é pouco falado e divulgado e assim tem que ser e por isso o profissional de inteligência ele atua sempre num ambiente que ele não é enxergado mas isso é o sucesso do trabalho desse profissional diversas ocasiões são evitadas diariamente no Rio de Janeiro movimentações de grupo criminoso de um lugar para outro de invasão por quê? porque a inteligência detecta e reporta aos gestores seja da polícia militar seja da polícia civil a gente em conversa redireciona muitas vezes o patrulhamento equipes equipes táticas para determinados pontos da cidade você elimina esse risco diversas operações que nós temos ao longo de capturas de criminosos extremamente perigosos da milícia do narcotráfico a gente conseguiu também com o trabalho de inteligência entendeu? então é é é é muito importante muitas vezes a gente também tem está fazendo um acompanhamento um alvo específico perigosíssimo está em determinado local está identificado prepara-se as equipes operacionais e muitas vezes a gente tem que abortar a missão por quê? porque a inteligência já identificou que próximo a ele tem 20, 30 caras de fuzis aí tem criança tem mulheres tem famílias e a gente enquanto órgão do estado subordinado à lei e à constituição tem que priorizar o bem jurídico a ser preservado no caso a vida de pessoas de bem que muitas vezes são abortadas operações e no momento mais oportuno questão da oportunidade a gente vai conseguir capturar aquele alvo essa operação que o Fabrício falou lá do do Pará morreram 13 criminosos lá no Salgueiro essa operação a gente estava há quatro meses acompanhando os caras quatro meses então esperou-se o melhor momento a melhor oportunidade é um exercício de paciência a inteligência é um exercício de paciência de avaliação de oportunidade para poder ser o mais preciso possível e várias outras são assim também quer dizer existe o sucesso existe o êxito operacional o operacional leva claro e tem que ser comemorado mas por trás dele tem um grupo de inteligência que atuou ali sem dormir virado e que participou para o êxito dessa ação essa questão de norma perspectiva futura sempre a integração trabalho sempre o conceito de integração os órgãos do Estado tem que estar em apoio recíproco e assim a gente viu isso muito lá nos cursos de inteligência estratégica da Escola Superior de Guerra tive a oportunidade de fazer também com representantes estagiários somos chamados de estagiários de várias agências de vários estados da federação e que é estimulado em todo momento a integração a troca de informações porque é isso daí que garante o êxito das ações então a inteligência que também é importante que foi criado já no governo passado a criação dos centros integrados de inteligência de segurança pública em todo o Brasil então temos o centro foi uma criação do Ministério da Justiça e Segurança Pública através da diretoria de inteligência da CIOPE então tem um centro integrado de segurança pública em São Paulo região sudeste na região centro-oeste em Mato Grosso na região norte no Amazonas na região nordeste Ceará e na região sul Paraná então existe esse centro integrado em todas as regiões do país que estão em comunicação contínua outras áreas de aplicação da inteligência operações eu já falei aqui várias eleições nós elaboramos relatórios de inteligência para alimentar de informação o Tribunal Regional Eleitoral que no caso de Rio de Janeiro informando áreas de possíveis possíveis dificuldades para a questão eleitoral trabalhamos em grandes eventos também já foram citados vários aqui acompanhamento de presos custodiados no sistema penitenciário federal recentemente com o trabalho da inteligência eu fiz um pedido junto a vara de execuções penais de transferência de 31 presos lideranças criminosas que foram deferidos todos na primeira instância alguns são objeto de questionamento no tribunal quem produz esse conhecimento esse extrato que dá subsídio ao pedido de transferência são a subsecretaria de inteligência então relevantíssimo e a questão da segurança institucional também bom desculpa acho que acabei passando um pouco do tempo mas era um básico que eu queria passar para os senhores da importância da atividade de inteligência que é exercida pelas nossas polícias muito obrigado uma boa noite para todos falando de inteligência parabéns pela apresentação doutor inteligência é informação informação reclama integração cooperação e muito trabalho se você não faz inteligência você vai apenas sofrer inteligência e isso não apenas em âmbito público mas privado também todas as instituições há diversas espécies do gênero inteligência há inteligência de estado para proteção do estado que muito é colocada em paralelo com instituições privadas também há inteligência estratégica para verificar a consciência situacional e planejamento futuro há inteligência corrente consciência situacional para alertas imediatas imediatos há inteligência de proteção a proteção do próprio governador do presidente da república que tem que estar todas sempre integradas há inteligência executiva que vai fazer os propósitos da atividade fim de cada instituição no caso dos entes da persecução penal polícia ministério público há inclusive na inteligência da quebra de sigilo de garantias fundamentais que são previstas pela constituição um grande exemplo de integração de inteligência foram os grandes eventos que se passaram pelo Brasil Copa do Mundo e Olimpíadas que nós aqui trabalhamos diretamente em centro de comando e controle integrado aqui na parte regional um amigo em comum não é coronel Henrique do delegado Rodrigo e eu como enviado era um coordenador operacional da Polícia Federal pelo órgão central de Brasília é uma grande é uma grande aprendizado porque o que nós vimos total integração de um objetivo comum ao final houve um reconhecimento internacional de como as instituições as forças de segurança e todos os entes em volta trabalharam junto pelo sucesso dos eventos a inteligência do Brasil especial do Rio de Janeiro é de alto nível nós não podemos dizer que ela é de altíssimo nível porque não há comparação com os recursos investidos pelas nações de primeiro mundo em inteligência mas nós fazemos a nossa parte nós temos uma grande capacitação porque não são apenas instrumentos mas o agente na rua é de extrema relevância pela diversidade de tratamento de conhecimento de experiência de tirocínio muito da necessidade faz a inteligência avançar e a grande cooperação que nós temos entre os entes então eu digo a vocês a inteligência está caminhando para patamares grandes de informação quem sabe um dia com um país mais próspero e desenvolvido nós estaremos com mais ferramentas em níveis reconhecidos mais ainda no primeiro mundo próximo palestrante convido o tenente coronel Paulo Queiroz 30 boa noite a todos deputado comandante doutor doutora é uma honra estar aqui eu sou o tenente coronel 30 do corpo de bombeiros sou bacharel em educação física engenheiro ambiental mestre em defesa e segurança civil pela universidade federal fluminense doutorando de ciências de meio ambiente pela universidade do estado do rio de janeiro estou aqui representando o nosso secretário de estado de defesa civil comandante geral do corpo de bombeiros coronel Leandro Sampaio Monteiro ele infelizmente não pôde estar aqui porque estava presidindo justamente a formatura de passagem do subcomando da corporação era somente ele que podia presidir a formatura e infelizmente ele não pôde estar aqui mas ele queria muito dada a importância do evento então deixo já aqui meu agradecimento por ter escolhido a diretoria geral de comando e controle operacional que tem o diretor coronel Christian e a subdiretora tenente coronel médica Raquel prometo que vou ser bem rápida geralmente deixam os melhores shows para o final não tem nada a ver com isso mas vou tentar usar todo o meu poder de síntese para a gente por conta do avançar das horas vou falar sobre esses dois temas que é a inteligência unificada e qualificada para as forças de segurança emprego dos centros integrados nas operações combinadas as demandas de capacitação e qualificação a infraestrutura de assistências profissionais de segurança pública se eu falar muito rápido independente da plaquinha é só levantar a mão que a gente tenta dar uma desacelerada o índice vocês vão saber conforme eu for falando para falar um pouquinho da diretoria geral de comando e controle operacional que é a que regula essa questão de comando e controle coloquei essa imagem da nossa caserna e gostaria que os senhores atentassem justamente para essa vista aqui lá no topo a gente consegue ver um vitro aqui redondo e era justamente onde com 120 anos atrás a corporação já nascia pensando em comando e controle porque ela também é alinhada com o comando militar do leste essa torre fica lá do outro lado do campo de Santana e a partir dali é onde há fumaça há fogo e aí a gente tinha essa questão de logística recurso e dali partia com a carroça para a direção da fumaça para poder fazer o combate depois tomou-se corpo em 1992 em 99 também teve a transição para os computadores e a partir do ano de 2014 onde a gente começou a fazer a transição e funcionando definitivo do CICC onde já teve diversas informações a respeito e não preciso pontuar mais nada sobre isso mas falando sobre a diretoria geral de comando e controle operacional ela é um órgão subordinado ao subcomando geral da corporação é vocacionada para emanar a doutrina de comando e controle e aí a gente tem uma adaptação do Incident Command System que a gente aprendeu com os Estados Unidos que eles já fazem esse tipo de usam esse tipo de ferramenta já há muito tempo já desde 1970 com os bombeiros florestais e foi utilizado e vista a importância até justamente uma operação integrada que foi quando tiveram os ataques do 11 de setembro e aí a gente teve funcionando muito melhor onde essa ferramenta foi utilizada então a gente adapta esse tipo de construção para poder fazer o nosso comando e controle também e temos dois centros subordinados que é o COACB Centro de Operações de Corpos de Bombeiros e Centro de Operações de Atendimentos Pré-Hospitalares o COACB ele cuida basicamente de combate a incêndio e busca e salvamento já o COPH como o próprio nome diz cuida da parte de transporte interior hospitalar de atendimento das ambulâncias transporte de pacientes com obesidade mórbida e com uma composição corpórea acima de 30 e é muito interessante porque eles dois fazem as regulações imediatas eles fazem um balanço operacional praticamente instantâneo e a diretoria pensa justamente no balanço operacional com um pouquinho mais de prazo justamente para a gente poder ter esse planejamento e poder ter esse controle aqui eu tenho as imagens lá do nosso CICC onde funcionam as baias com militares que já foram para a reserva e voltaram e temos a contingência que funciona lá no quartel central caso de alguma pane no CICC ou alguma manutenção necessária a gente consegue ainda operar dentro do quartel central aqui para os senhores terem uma ideia a gente tem um um rol de três ocorrências que a gente faz eu deixei o cursor do mouse aqui em cima justamente atendimento pré-hospitalar e aí a gente vê mais uma ramificação aqui de pelo menos umas cinco dez outras subcategorias isso tudo dá um rol de basicamente no ano de desde o começo de 2023 e eu fiz essas contas até terça-feira passada a gente atendeu até agora cerca de 208 mil chamados dava uma média de um atendimento a cada minuto e meio então essa complexidade toda essa informação ela nos traz um planejamento muito acurado porque a gente precisa transformar esses dados em informação útil para a gente poder planejar para os senhores terem ideia aqui a gente tem um dos trabalhos sobre o mapa de calor de acidente de trânsito que aconteceu em 2022 a gente percebe que no horário das 17 das 18 no sábado à noite a gente tem um aumento das nossas estatísticas isso faz com que a gente se programe de forma a ter instruções em momentos que a gente tem um gráfico verde e a gente consiga acompanhar através de um dashboard todas as ocorrências que estão acontecendo no estado simultaneamente isso também nos dá informação de uma série histórica onde a gente pode planejar recursos planejar recursos de que forma a gente compra viaturas a gente especializa e distribui hoje o estado do Rio de Janeiro graças ao investimento do governador e com o comando do coronel Leandro Monteiro a gente consegue quase que triplicar a quantidade de investimentos nessa parte do corpo de bombeiros e isso traz bastante segurança por quê? por exemplo não só com viaturas mas os equipamentos de proteção individual a gente tem o bombeiro quando vai para uma missão de incêndio levando 40 quilos a mais do seu peso corpóreo se ele não tiver que descer com a vítima que aí a variação de peso a gente não sabe do que vai encontrar mas toda vez que a gente tem um equipamento de ponta nosso corpo desgasta menos e isso faz toda a diferença quando a gente atende a população falando sobre equipamento de proteção individual e para os senhores entenderem tamanha complexidade do que isso é do que esses recursos que a gente trabalha por exemplo quando a gente tem as atividades de salvamento no mar são completamente diferentes os equipamentos e as aquisições e a gente não pode ter por exemplo um motor falhando na hora que eu estou enfrentando a força da natureza no momento que eu estou indo buscar um afogado então protetor solar é um equipamento de proteção individual para o guarda-vidas e isso faz toda a diferença porque a gente conseguiu sair do câncer de pele sendo uma das estatísticas que mais povoava as doenças dos nossos guarda-vidas temos aqui também alguns recursos híbridos e aí a gente fica muito feliz porque essa ferramenta o helicóptero ele nos ajuda em combate a incêndio florestal visto que a gente tem diversas alterações climáticas a gente está vendo a Europa sofrendo bastante com incêndios florestais a gente está vendo o Canadá sofrendo bastante com incêndios florestais e aí as consequências são transfronteiriças e a gente acaba tendo outras pessoas sofrendo por conta dos incêndios florestais a gente tem salvamento no mar com o nosso AW aqui o aeronave esquilo que também é muito versátil salvamento em costões e até interessante porque a gente sempre faz essa comparação com países de primeiro mundo eu tive o conhecimento por exemplo na França de um amigo que o filho ele foi estudar lá e o filho sem querer engoliu naftalina teve todo o apoio teve todo o atendimento um helicóptero pousou lá na capital fez o resgate conseguiu salvar o menino mas depois chegou a conta de 15 mil euros e aí até ele justificar que isso não aconteceu que não foi de propósito que não foi negligência ele teve que desgastar bastante lá o francês mostrando aqui também nosso planejamento em cima dos recursos se dá a partir do que? do estudo da gente ter que chegar mais rápido na nossa população de repente num horário a gente ter que comandar e controlar de uma direção do túnel Santa Bárbara do túnel Rebouças e ser outro quartel que vai atender em determinado outro horário isso é bem complexo isso requer muito planejamento inclusive para as atividades eu costumo dizer que o corpo de bombeiros ele funciona numa senoide e como é que seria isso? a gente atende tanto a nível do mar sobe as montanhas extrapola um pouquinho com a aeronave depois vem descendo continua nos prédios altos e até nas profundezas do mar certo? eu costumo dizer também que o corpo de bombeiros o bombeiro em si é muito parecido com a atividade de infantaria porque depois da guerra o primeiro ser humano a pisar no solo é o infante eu costumo dizer que depois do desastre o primeiro ser humano a pisar vai ter que ser o bombeiro então essa transição acontece a partir de eu expondo esses militares então o preparo e toda a questão de EPI se faz necessária de uma maneira míster aqui tem o comando e controle de operações extraordinárias e aqui eu gosto de pontuar muito justamente essa questão da cooperação das polícias com o corpo de bombeiros esse aqui foi um incêndio no SEASA que aconteceu um dia depois do segundo turno da eleição e aí foi uma operação extremamente complexa enquanto a gente estava tentando tirar as pessoas tentando combater o incêndio as pessoas estavam tentando entrar para saquear e se a gente não tem ajuda da polícia militar se a gente não tem uma colaboração uma cooperação ficaria muito mais complexa porque os ônibus estavam muito exarcebados aqui a gente tem a operação da Muzema e aí toda essa questão que o doutor acabou de falar de inteligência de informações a gente começa pontuando onde estão as equipes como elas vão como elas aonde elas estão operando ciclo operacional tudo isso é extremamente importante até quando a gente vai fazer o combate a incêndio florestal no sentido da origem dele temos muitos problemas com trote temos problemas com e já fomos ajudados pela polícia civil com isso temos muitos problemas com balões pessoas soltando balões e aí justamente nessa época de festa junina festa julina e é um período onde a gente tem uma vegetação combustível bem favorável e propenso para isso então a ajuda e o apoio integrado se faz presente nesse momento temos aqui outras operações extraordinárias como foi na cidade de Deus como foi no Musema e toda essa inteligência integrada funciona não só com a polícia militar mas também com os órgãos de previsão do tempo por exemplo aqui eu tenho faz muita diferença para a gente quando a gente opera com produtos perigosos se a gente tem uma condição de lápis de inversão de neutro para pluma de contaminante vai derivar para um lado ou se de repente no incêndio florestal eu tenho minhas chamas a cabeça do incêndio decorrendo num sentido numa direção então tudo isso faz diferença no nosso planejamento tá certo aqui as operações combinadas elas são muito importantes para a gente aqui tem uma foto lá do CICC onde a gente tem um excelente relacionamento que faz bastante diferença no momento da gente operar temos aqui o apoio da secretaria de os guarda-vidas conversando com o pessoal do ônibus que chegam excursões de tudo quando são lugares que não tem praia no estado e aí eles vêm para cá para as praias e a gente consegue fazer essa abordagem antes deles pisarem na areia dando instruções e pedindo para que eles colaborem com a gente a gente tem aqui o Rabecão que opera de acordo com as demandas e liberações das guias da polícia civil então também tem todo um apoio integrado nisso a gente tem a secretaria de estado de ambiente sustentabilidade apoiando as questões de incêndio florestal justamente com a polícia militar temos também o SAMU que nos dá muito apoio porque na capital quem gere o SAMU não é o município é o estado é a secretaria de estado de saúde e eles apoiam bastante a gente quando a gente precisa de mais ambulâncias no acidente com múltiplas vítimas ou coisas do tipo capacitação e qualificação aqui a gente tem uma lacuna bem complexa porque por diversos motivos primeiro como os amigos conversaram durante o dia inteiro explicando como é que eu posso atrair esse jovem para vir fazer o concurso para o corpo de bombeiro sabendo que ele vai ter que adentrar no mar gigante sabendo que ele vai ter que fazer semanas de treinamento sem comer semanas de treinamento em altura tudo isso é bem desgastante para a geração nova que está sendo alimentada por uma série de informações que de repente esse heroísmo esse patriotismo está ficando um pouco de lado então a nossa a nossa missão em manter esse romantismo aqui ela é árdua e a gente vai tentando buscar ela todos os dias é muito interessante porque a população ela exige ela não tem muita noção se de repente o bombeiro é especialista em salvamento no mar se o bombeiro é especialista em atendimento para o hospitalar quando ela se depara com um problema ela acha que tem que ter o super-herói para salvar e pouca gente quer legitimar esse processo de ser o super-herói pouca gente quer legitimar o processo que os senhores passam então aqui a gente deixa demonstrado que até o nosso cachorro com dois, três dias de vida ele já começa a treinar certo? por quê? porque é uma ferramenta fundamental na hora que a gente vai para uma busca estrutura colapsada então é fundamental esse conhecimento de vez em quando eu falo que a gente tem que ser adestrado para montar esse sinapse e não pensar porque se a gente ficar pensando obviamente os senhores não iam tripular blindados se a gente ficar pensando a gente não ia entrar numa estrutura que está panquecada no mar gigante e Paulo Freire eu não gosto que a gente fale essa expressão mas a gente tem que ser adestrado a fazer e pensar porque o tempo resposta nos é exigido então dessa forma a gente tem que treinar incessantemente e terminando não por último e menos importante mas a gente tem aqui o comando da corporação insistindo bastante nessa valorização dos programas e na preocupação com o corpo de bombeiros porque a gente vê diversas cenas ruins eu já presenciei no último desastre em Petrópolis eu vi um bombeiro chorando ligando para casa eu falei o que aconteceu? eu retirei uma garotinha que era a cara da minha filha tirei o corpo dela não estou conseguindo tirar ela da cabeça já vi guarda-vidas que a gente considerava muito audaz entrava em mares gigantes mas quando tirou uma criança da piscina que estava com a camisa do Botafogo ele lembrou na hora do filho dele e eu retornar com esse militar para a cena sem ele ter o devido tratamento é muito complexo porque eu não posso ter outra vítima no local então essa tensão ao psicológico do bombeiro a gente vê um número de suicídios aumentado nas nossas estatísticas e por conta disso até criamos um serviço pioneiro no Brasil que é o curso de abordagem tática e a gente tem hoje dois especialistas em cada ala no sentido de um no quartel central outro no GBS na Barra da Tijuca com possibilidade de se precisar pegar a aeronave e ir para qualquer lugar do estado eles já atenderam mais de 250 ocorrências e ainda estão invictos depois que a gente conseguiu acionar esse serviço ninguém morreu nenhum tentante conseguiu se suicidar que pelo menos tenha tido contato com o serviço então muito nos nos felicita isso acho que a gente está no caminho certo toda vez que a gente vai para congresso recentemente tive no congresso internacional de riscos e a gente mostra nossa metodologia de trabalho a gente mostra como a gente faz o nosso planejamento como a gente faz a nossa resposta aqui no Rio de Janeiro as pessoas ficam impressionadas pela quantidade de recursos pelos 92 municípios que são atendidos de maneira igual com viaturas decentes com equipamentos decentes e com bombeiros devidamente motivados para esse fim então queria agradecer de coração a oportunidade excelência muito obrigado general foi um prazer estar aqui encontrar amigos que a gente já operou junto em várias várias situações muito obrigado pela oportunidade e se tiverem alguma dúvida a gente está aqui no final dando total destaque a única mulher desta mesa agora sim vou falar certinho vamos lá a gestão de dados e o uso de evidências na área de segurança pública do estado do Rio de Janeiro nossos aplausos a nossa palestrante doutora Marcela Ortiz boa noite já boa noite a todos deixa eu começar cumprimentando meus companheiros aqui do dispositivo doutor Fernando Albuquerque Albuquerque secretário da Polícia Civil coronel Henrique secretário da Polícia Militar deputado Ramagem nosso mediador tenente coronel 30 aqui representando nosso amigo coronel Leandro Monteiro mais uma vez cumprimentar general Pazuello agradecê-lo por esse convite conforme prometido estou retornando agora ao final para encerrar nosso ciclo de palestras dizem que o melhor fica para o final mas eu não quero desanimá-los eu não sei se isso é verdade não porque eu vou falar sobre os dados da segurança pública e sobre o uso de evidências e dados estatísticos ainda por cima então gráficos porcentagens então eu não sei se é bem verdade isso não quero desanimá-los para esse finalzinho mas é o que eu estou acostumada porque no governo eu participo o ISP participa de todos os encontros da segurança pública e isso já é um hábito é um costume nós iniciamos as reuniões e o início de todos os projetos com a apresentação dos dados então é quase uma psicopatia na nossa realidade a gente perseguir os dados e o uso de evidência na segurança pública e aí é engraçado porque eu começo as reuniões e todo mundo está sempre muito animado os secretários sempre muito animados com um projeto novo normalmente o coronel Laviola vem apresentar algum projeto novo ou o Eduardo Clementino da DGTIT mas eu começo com os dados e nunca é agradável a gente falar de crime eu começo já falando que nós tivemos no mês 100 homicídios ou 5 mil roubos de rua então é um balde de água fria porém é um balde de água fria necessário porque os dados eles servem para a gente medir algo que acontece na realidade e do que adianta a gente ter todo esse sistema de investimentos que nós temos na segurança pública se a gente não consegue medir se eles estão conseguindo repercutir na melhora de vida da sociedade na qualidade da segurança pública a gente precisa saber se todo esse investimento que está sendo tratado que foi mostrado hoje aqui pelo coronel Henrique pelo doutor Fernando pelo treino de coronel 30 se isso tudo está sendo revertido na melhoria de vida da população e o que a população quer é ser menos vítimas de crime essa que é verdade então nós estamos sempre monitorando os nossos dados quando eu chego nas reuniões a primeira pergunta é como é que está o dado como é que está a informação como é que estão os nossos crimes isso é altamente perseguido pelos nossos secretários pelo nosso governo e o estado do Rio de Janeiro é um dos pioneiros nesse sentido nós somos tão preocupados com isso que aqui nós temos um órgão que foi criado especialmente para esse fim de consolidar e divulgar as estatísticas de segurança pública do estado e por que eu falo em consolidação? porque não é apenas a gente pegar o dado do crime que está disponível nas nossas delegacias de polícia ou que os policiais militares apresentam nas ocorrências e divulgá-los para a sociedade não é isso há todo um trabalho que transforma esse dado em informação e conhecimento para que os nossos gestores na segurança pública possam tomar as melhores decisões na hora de implementar uma ação policial ou uma política pública voltada para a nossa segurança e é justamente esse trabalho que o Instituto de Segurança Pública faz então fazendo uma muito rápida contextualização vou passar muito rápido falando rapidamente do ISP o Instituto de Segurança Pública ele não existe nos outros estados é uma figura sui gêneros nós somos uma autarquia criada em 1999 uma figura portanto da administração pública indireta houve aqui uma descentralização de uma função estatal por isso fomos criados por lei é necessária a criação por lei para essa figura da autarquia em que há a outorga de poderes públicos para essa entidade nós somos vinculados a casa civil ou seja não temos uma vinculação com a Secretaria da Polícia Civil da Secretaria da Polícia Militar nós trabalhamos de forma integrada assim uma parceria mas não vinculação nós éramos vinculados a Secretaria de Segurança mas como o doutor Fernando falou coronel Henrique também não temos Secretaria de Segurança no estado do Rio de Janeiro ela foi extinta no final de 2018 com isso o ISP foi vinculado à Vice-Governadoria e então começou a nossa feliz parceria com o atual governador do estado Cláudio Castro em um determinado momento ele se tornou governador no nosso estado então também por uma decisão acertada o ISP ficou vinculado à Casa Civil eu digo que essa decisão foi uma decisão acertada porque além de nós conseguirmos ter uma transversalidade melhor no governo porque segurança pública como foi amplamente falado hoje aqui no seminário é muito mais do que a atividade das polícias é claro que as polícias são muito protagonistas na segurança pública mas envolve Secretaria de Educação agora aqui no Rio de Janeiro envolve a recém-criada Secretaria da Mulher em que também está tendo uma parceria muito grande com a gente uma troca de informações de dados e uma série de outras desenvolvimento social direitos humanos enfim planejamento urbanístico no estado tem a ver com segurança pública então a gente consegue ter uma transversalidade melhor para atender as demandas do governo além de garantir ainda mais uma imparcialidade e transparência nos nossos dados porque não há nenhuma vinculação às atividades policiais nós temos cerca de 50 funcionários e nossa equipe é multidisciplinar é nossa matéria-prima lá então nós temos policiais civis militares rodovério federal estatísticos cientistas sociais gestores geógrafos que o nosso estado é muito importante porque a nossa geografia favorece muito e faz com que o fenômeno criminal aqui no Rio de Janeiro seja muito peculiar as comunidades sempre em altos dos morros que a gente fala acaba atrapalhando a atividade policial a operação o comando das operações então os nossos geógrafos são muito requisitados inclusive nós temos uma ferramenta chamada ESPGEL que georreferencia todos os crimes que acontecem no Rio de Janeiro e são registrados nas delegacias da Polícia Civil do Estado todos esses servidores com experiências diferentes estão lá voltados para o mesmo olhar da segurança pública e com isso nós conseguimos fazer as nossas análises criminais de uma maneira mais apurada então aqui rapidamente o Instituto de Segurança Pública foi criado por lei como eu falei nós temos mais de 20 anos de existência então com isso a gente pretende contribuir para a melhor tomada de decisão pelos nossos gestores na área da segurança pública e também nós somos responsáveis fiquei muito orgulhosa porque falamos sobre isso já aqui inclusive o general falou o ISP é responsável pela coordenadoria dos Conselhos Comunitários de Segurança que é o canal de participação social de comunicação entre a comunidade e os representantes das forças de segurança então todo mês as áreas de segurança pública chamadas AISPs áreas integradas de segurança pública elas promovem um encontro entre o comandante da área do batalhão o delegado titular da delegacia e os representantes da sociedade eles são os membros dos Conselhos Comunitários de Segurança e debatem ali as questões das suas localidades é uma maneira das polícias tratarem e olharem para o fenômeno criminal pelos olhos da sociedade nossa missão é produzir informações disseminar pesquisas e como eu disse a gente é muito preocupado com a ética e a transparência da nossa informação bom o nosso principal objetivo é a produção de conhecimento para isso nós não só divulgamos o dado como fazemos a consolidação porque há uma série de sintaxes envolvidas nesse processo e com isso o dado dos registros de ocorrência e de tudo ali que é importante na hora da confecção do registro pode então entrar nos nossos documentos e nos nossos estudos e então é divulgado para a sociedade eles também servem para alimentar programas importantes do nosso governo no sistema de segurança pública como é o sistema integrado de metas a operação segurança presente o bairro seguro além de nós termos ferramentas voltadas especificamente para análise criminal no nosso site nós temos o ISP dados e visualização que são ferramentas abertas toda a sociedade pode consultar as polícias ainda fazem uso do ISP gel a gente ainda se comunica por meio do whatsapp e fazemos também ferramentas específicas para algumas unidades policiais como é o caso ali eu coloquei um caminhãozinho porque foi a ferramenta que a gente desenvolveu especialmente para a delegacia de roubos e furtos de cargas mas nós temos vários com isso nosso objetivo é esse fazer com que os nossos gestores possam tomar a decisão com base no melhor assessoramento possível nós não somos órgãos de execução nós somos órgãos de assessoramento não tem cabimento as polícias que já tem poucos recursos para lidar com a nossa realidade ainda terem que se debruçar sobre essas questões então nosso objetivo é justamente fazer com que elas tenham essa informação e aí sim possam fazer a sua missão institucional da melhor maneira possível então o ISP é o órgão responsável pela consolidação e divulgação das estatísticas oficiais da segurança pública do estado nós procuramos produzir informações disseminar pesquisas e análises com vistas a subsidiar a implementação de políticas públicas transversais gerir o sistema de metas nós temos indicadores estratégicos de criminalidade aqui no Rio de Janeiro são eleitos pelo governador por meio de um decreto aqui no Rio de Janeiro nós temos quatro indicadores estratégicos são aqueles que impactam mais diretamente a segurança pública do nosso estado e também a sensação de segurança da população nós temos a letalidade violenta que é formada pela combinação de quatro títulos homicídio doloso lesão corporal seguida de morte roubo seguida de morte que é o latrocínio e também a morte por intervenção de agentes do estado além disso o roubo de carga foi recentemente incluído em razão de toda a sistemática que é envolvida na nossa realidade do roubo de carga aqui no Rio de Janeiro o transbordo da carga no interior das comunidades para uso de domínio territorial o roubo de veículo e também o roubo a transeunte que é a formação de três outras etites o roubo de telefone celular o roubo de transeunte e o roubo no interior de coletivo além disso como eu comentei a gente também faz a coordenação dos conselhos comunitários de segurança para frente aqui nossos principais clientes internos ao governo polícia civil polícia militar mas a gente atende a todo o governo temos um estamos fazendo um acordo de cooperação com a Alerj também temos vindo bastante aqui agradecer o apoio e os nossos clientes externos a mídia sociedade pesquisadores qualquer um que queira ter acesso aos dados de segurança é só entrar no site do ISP que está disponível por conta disso a gente tem uma série de prêmios o estado do Rio de Janeiro foi o primeiro estado do Brasil a receber esse selo institucional de transparência sobre dados de homicídio em 2016 nós também fomos eleitos o estado com maior transparência em 2017 100% da dimensão das estatísticas criminais foram observados no índice de dados abertos e agora falando rapidamente aqui da origem dos nossos dados que é o micro dado esse é o sistema de controle operacional da polícia civil a nossa fonte são todos os registros de ocorrência que são confeccionados em qualquer delegacia do estado da polícia civil mas essa peça que está aqui mostrada ela é a peça inicial que o policial civil encontra quando ele vai fazer o registro da vítima ele não foi pensado para ser um banco de dados um grande banco de dados ele foi pensado ele foi construído para ter ali as informações necessárias para investigação porque a polícia civil é a polícia judiciária então ele não foi pensado para dali a gente extrair as informações e criar um grande banco de dados com informações estratégicas para o nosso estado fora que esse esse sistema de controle operacional ele é acesso restrito aos policiais civis e tem informações ali que precisam ser preservadas como a intimidade e a privacidade das partes envolvidas a gente tem uma série de preceitos constitucionais que precisam ser observados e aí nós que extraímos do Instituto de Segurança Pública os dados através de um programa desenvolvido especialmente pelo DGTIT e aí é preciso falar que há uma integração muito grande entre alguns setores da polícia civil e da polícia militar nesse sistema de consolidação dos dados o DGTIT da polícia civil que é a tecnologia a corregidoria da polícia civil que faz a verificação das ocorrências para saber a melhor tipificação porque às vezes o policial pode entender o delegado pode entender que é um caso de furto quando na verdade não é há um emprego de violência então a gente tem essa preocupação em verificar se as ocorrências estão capturadas corretamente e da polícia militar que também faz uma série de transferências de informações e de dados para o ISP com armas apreendidas policiais feridos tudo isso é passado para o Instituto de Segurança Pública que possui então um enorme banco de dados só que cada linha dessa que está aqui e nós recebemos cerca de 30 mil linhas por mês precisa ser depurada é uma informação e aí é que entra a nossa equipe lá do ISP da Coordenadoria de Estatística para fazer esse trabalho a gente transforma os dados parciais que são reservados ainda não receberam tratamento estatístico em dados consolidados aí sim públicos por quê? porque nem sempre um registro de ocorrência corresponde a um crime então isso precisa ser depurado por exemplo o homicídio às vezes um homicídio tem mais de uma vítima então aquele registro de ocorrência apesar de ser um só precisa ser contado na nossa estatística como dois ou três se forem três vítimas ou quatro por outro lado se for um registro de ocorrência ocorrido em outro estado da federação mais registrado aqui no Rio de Janeiro as delegacias de polícia registram todos os tipos de crime e depois encaminham para outro estado esse crime não pode entrar na nossa estatística então é preciso que haja esse trabalho de depuração para que de fato o dado corresponda com a nossa realidade quando os nossos gestores de segurança pública precisam tomar uma decisão eles precisam saber que aquela informação corresponde àquilo que se pretende enfrentar aquilo que se pretende combater e por isso esse trabalho estatístico é fundamental mas por outro lado as polícias não podem aguardar a consolidação dos dados que é demorado imagina a gente faz a leitura lá no Instituto de Segurança Pública junto com a Corregedoria da Polícia Civil de todos os registros de ocorrência de homicídio do estado um por um para saber se a tipificação está correta para saber se tem algum um dado ali que precisa ser melhor depurado claro em conjunto com a Corregedoria da Polícia Civil a última palavra é a da Corregedoria da Polícia Civil que tem legitimidade para transmudar a titulação para fins de estatísticas criminais lá para o delegado de polícia na delegacia aquele registro vai continuar sendo de acordo com a capitulação que o delegado entendeu porque ele tem independência para a livre apreciação mas para fins estatísticos do estado o que vale é a palavra da Corregedoria da Polícia Civil então isso é uma coisa que dá muito trabalho a gente tem 11 dias úteis para fazer esse trabalho aqui no estado do Rio de Janeiro mas os nossos gestores nossos secretários não podem aguardar 11 dias úteis para tomar as melhores decisões então por exemplo secretário Henrique precisa decidir a colocação do RAIS por exemplo da Polícia Militar onde que está a mancha criminal então todos os dias eles recebem o governador do estado também uma mensagem minha de manhã de bom dia lá com todos os dados da segurança pública do dia anterior eu vou lá e falo onde é que está ruim onde é que não está todos os dados de acordo apelado com a coordenadoria de estatística esses dados são os dados reservados não receberam ainda mas já servem para fins de planejamento operacional e aí entra o trabalho do ISP junto com a Corredora da Polícia Civil a gente consolida os dados eles se tornam públicos estão acessíveis ao nosso a sociedade é só entrar no site do ISP qualquer um pode baixar os dados lá ou solicitar os dados para o ISP também por fim a gente tem os dados consolidados com erratas porque aqui no Rio a gente ainda tem a oportunidade permite a possibilidade das autoridades interporem recursos caso não concordem com a titulação que seja dada e após a apreciação desses recursos aí sim saem os dados com erratas dos dados parciais para os dados consolidados muda muito até 30% de aumento agora para os consolidados com erratas muda muito pouco então a gente tem uma série de regras e prazos todas as nossas regras e prazos são feitos de acordo com as orientações da SINASP Ministério da Justiça a contagem ou por causa ou vítima dependendo da situação nosso prazo de 11 dias úteis envolve ali como eu falei uma série de rotina diária a gente divulga mais de 50 títulos criminais além de armas apreendidas policiais de mortos e feridos alimentamos o SINESP meu coordenador de estatística é o gestor do estado do Rio de Janeiro no SINESP e ainda divulgamos semestralmente dados para o PP enfim tem uma série de divulgações que são obrigatórias para o Instituto de Segurança Pública essa é a nossa base para gerar o nosso resultado final são geradas mais de 47 bases e por fim elas vão alimentar o nosso site com uma série de informações permitindo para quem quiser fazer as suas comparações e essas comparações são necessárias para a gente fazer análise criminal porque se eu chegar aqui e falar que no ano passado nós tivemos cerca de 60 mil roubos de rua provavelmente vocês vão achar que é muita coisa 60 mil roubos de rua mas se eu falar que em 2017 entre 2017 e 2018 nós tivemos mais de 130 mil o que vocês acham com esse número de 60 mil agora? então isso é fundamental isso é muito importante a gente precisa sempre fazer essas análises não é simplesmente pegar o dado e divulgar e é isso que nós fazemos através dos indicadores estratégicos de criminalidade são esses quatro que nós falamos esses dados servem para a gente planejar as metas implementar medidas para atingimento ou superação medir e monitorar os resultados alcançados e confrontar e analisar o resultado obtido com a meta proposta todo esse ciclo da informação e do conhecimento é feito pelas nossas polícias tais são os nossos indicadores vou passar aqui rapidamente vou falar muito rápido aqui dos gráficos porque nessa hora ninguém o tico e teco já estão meio assim mas eu não posso deixar de dizer que em 2022 nós temos uma série histórica no ISP que é medida há 30 anos em 2022 nós tivemos o menor valor da série histórica em letalidade violenta foi uma queda de 6% ou menos 277 pessoas que morreram no nosso estado roubo de veículo a gente teve um pequeno aumento ali no final de 4% mas uma queda de 53,6% se a gente comparar em 2017 e aí vem o roubo de rua aquela situação que eu havia comentado mais de 60 mil em 2022 mas se a gente olhar ali para 2018 foram 130 mil olha como é que o roubo de rua diminuiu então a análise criminal serve para isso e encerrando com o roubo de carga em 2022 nós também tivemos o menor número desde 2023 uma queda de 7% ou quase 300 pessoas a menos que tiveram suas cargas subtraídas mediante violência uma queda de 60% se a gente comparar com 2017 bom para encerrar falei que ia ser mais breve possível queria deixar aqui duas reflexões a respeito dos dados não se gerencia o que não se mede não se mede o que não se define não se define o que não se entende não há sucesso no que não se gerencia dados são o novo petróleo do século XXI deixar aqui meu profundo agradecimento aos dois secretários da polícia pela confiança que o ISP que o trabalho que o ISP realiza junto com os secretários com as secretarias muito obrigada agradecer ao governador também pela confiança no nosso trabalho e por fim agradecer a oportunidade dada pelo general Pazuello para a gente expor o trabalho que o ISP realiza e expor também como o estado do Rio de Janeiro leva a sério os seus dados e seu sistema de gestão de segurança pública muito obrigada passaremos então antes de passar para o mediador as perguntas da nossa plateia e eu já tenho um candidato um convidado para fazer uma pergunta boa noite eu aqui quero saudar a mesa aqui na figura do nosso deputado Ramagem que está mediando aqui esse debate todas as autoridades que compõem a mesa aqui e mais uma vez o plenário vou contextualizar minha pergunta nesse sentido da integração o ISP falou aqui muito bem nós temos dados de apreensão de menores em fratores muito significantes que o ISP revela esse boom esse acrescente da criminalidade no estado do Rio de Janeiro no ano de 2006 a gente apreendia no estado do Rio de Janeiro cerca de 1.800 menores passado 10 anos chegamos ao número de 10 mil apreensões ou seja de 1.800 em uma década a gente salta para 10 mil isso é para se pensar como a criminalidade usa o menor como mão de obra do tráfico e aí nesse sentido também da integração doutor Fernando nosso secretário de Polícia Civil falou do sistema de inteligência onde o Degase está integrado ali na CECINT Degase nós temos lá a nossa agência de inteligência mas salvo engano acho que no CICC nosso secretário de Polícia Militar pode nos falar melhor eu acho que o Degase não compõe ainda e o senhor me falou que o centro está aberto à composição de novas forças ali que possam estar integrando nós já tivemos diversos distúrbios de rebelião onde o batalhão de choque foi lá nos ajudar a conter rebelião distúrbios que saiu da força do nosso grupamento de intervenção tática que é o GAR e aí o batalhão de choque é que tem que ir lá nos socorrer e eu acho que faz todo sentido o Degase estar compondo lá o CICC onde houver distúrbios de grave natureza que vocês podem o Degase estar compondo e a controlar rapidamente é essa minha pergunta para o senhor muito obrigado bem como o senhor falou está disponível está disponível a gente tem nós temos estrutura para receber eu não me lembro se o Degase está lá não está mas está disponibilizado e eu faço questão de conversar depois com o nosso diretor deixar disponibilizado para ele essa cadeira como tem para os outros diversos órgãos do estado e do município também anunciamos nesse momento que você que deixou o seu veículo no estacionamento aqui em frente que você vai fechar às 19 horas isso? já fechou não eles estão aguardando a pedido do nosso pessoal aqui da Lerj então assim que terminar o senhor foi lá? já fechou é tudo por computador quem não tirou o carro agora não vai tirar mais hoje só mais agora o que é agora? obrigada sim sim o senhor vai fazer pergunta também? o carro está preso ok ok eu gostaria de pedir que sim eu gostaria só de aproveitar parabenizando os palestrantes foram bastante claros esclarecedores em relação à eficiência das forças de segurança no estado do Rio de Janeiro eu gostaria só de fazer uma pergunta rápida com base nos princípios de unidade de comando e coordenação que são tão importantes no campo estratégico operacional qual é a visão particularmente do comando e da delegacia e da direção geral em relação à desvinculação de uma secretaria de segurança no estado como é que é feita essa coordenação dos planejamentos porque nós sabemos que a missão dos três vetores principais e aí eu não me refiro nem ao prisional mas a polícia militar civil e o bombeiro nós sabemos que as missões são complementares tem que estar integradas e tem que haver interoperabilidade eu pergunto se há óbices atualmente com o atual modelo com as secretarias separadas se há um modelo que necessita que apresenta uma oportunidade de melhoria ou se ele está dando está prestando exatamente o serviço que a sociedade carioca precisa e como essa coordenação tem sido feita entre os três vetores obrigado bom no nível operacional a gente não tem encontrado nenhum tipo de dificuldade porque até nas operações hoje tivemos aqui o comandante o Irá e o Fabrício as ações das tropas de recurso especial hoje são conversadas planejadas em conjunto e executadas em conjunto então existe uma harmonia praticamente absoluta eventualmente algumas operações por exemplo operação de eleições aí nós agregamos nosso conhecimento nossa força polícia militar a polícia civil existe uma coordenação geral pelo TRE então assim determinadas operações que tem um outro viés como o caso de eleições fica uma coordenação própria da justiça eleitoral e as duas instituições o corpo de bombeiros e outras também CEAP entram também agregando força e conhecimento mas no que se refere às ações operacionais o que eu posso afirmar ao senhor é que existe um entendimento um diálogo e a gente vem dando certo esse modelo eu acho que a gente consegue entender que na verdade não existe uma competição entre secretarias existe um respeito entendimento da missão e da atribuição de cada uma eu acho que essa é a principal construção que a gente vem vivenciando durante esses quatro anos é um modelo a ser perfeiçoado tem quatro anos mas eu acho que a grande questão é a gente se respeitar entender a atribuição de cada secretaria divergências acontecem mas existe uma construção um diálogo da instituição não é do Henrique junto com o Fernando ou junto com o Albuquerque é uma questão de entendimento de construção de respeito e de cada um saber o seu papel dentro desse cenário do Estado que o bem maior é a sociedade então a gente vem exercitando isso e inventando o sucesso que foi apresentado e a evolução que a gente vem tendo ao longo desses quatro anos acho que esse é o segredo Bom, excelência essa dúvida não é um privilégio só do senhor até a ONU tem essa dúvida em relação às missões de ajuda humanitária ou missões de resposta a gente entra no guarda-chuva de salvaguarda e segurança é muito cabida a pergunta porque em alguns estados a polícia militar e o corpo de bombeiros são juntas e a gente acredita desde sempre que a Secretaria de Estado de Defesa Civil nas funções de prevenção preparação mitigação ela tem a sua missão e o corpo de bombeiros tem a missão muito efetivada na resposta então a gente acredita que essa separação é fundamental já tivemos a Secretaria de Saúde não foi um momento bom para a corporação nem para a Secretaria mas a gente acredita que essa separação institucional é excelente mas que funcionalmente como os comandantes falaram ela funciona muito bem bem pessoal antes de fazer o encerramento eu queria fazer a entrega de alguns diplomas aqui dessa nossa essa última mesa e para não me delongar mais por causa da hora por causa dos carros que estão por aí vou começar aqui com mais de meu camarada e aí Obrigado. 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 Por favor, vamos só ocupar ali um pouquinho. Não precisa sentar, não. Só chegar para lá que eu vou fazer um encerramento aqui. Quem quiser ficar em pé aqui comigo, fica à vontade. Ramalho, fica aqui. Para cá, o combatente. Fica aqui. Pessoal, um dia longo, mas eu acredito que muito interessante acho que é o primeiro passo para que a gente possa chegar em estudos e propostas para serem trabalhadas. E comprometo com os senhores que tudo o que foi apresentado aqui vai ser degravado de uma maneira inteligente, colocado em pautas. Essas pautas serão objeto de estudo e esses estudos serão base para propostas legislativas, propostas de protocolos, propostas de estratégias. E esse é, eu acho, que é o primeiro passo que nós temos que dar nessa direção. Com certeza, muita coisa aqui foi novidade para as pessoas que estavam sentadas. Algumas coisas para mim eram novidades também. Fiquei muito bem impressionado com os investimentos na Polícia Militar. A equipe do Henrique aí está de parabéns. Quero agradecer ao governador. Queria que vocês, principalmente os secretários, levassem. Você vê três secretários aqui com a gente. E isso faz a diferença. Isso mostra que o governador e a equipe estavam juntas conosco no processo. Claro que hoje era um dia de conflito de agendas e ele tinha mais a que estar acompanhando o presidente. Mas estava aqui toda a equipe que nós tínhamos solicitado que estivesse aqui apresentando conosco. Agradeço também as três comissões. O Sanderson que estava aqui e nós três que somos ainda remanescentes aqui da comissão de segurança pública da Câmara dos Deputados em Brasília. Mas o Galberto e a equipe dele e o Rogério Amorim na Câmara de Vereadores. Nós vamos trabalhar juntos e, com certeza, vai valer a pena ter feito esse trabalho aqui. Agradeço a assistência, agradeço as autoridades que aqui estiveram presentes e agradeço, obviamente, a Assembleia Legislativa por nos ceder o espaço, nos ceder toda essa estrutura que nós tivemos aqui hoje. Todos os apoiadores que nos apoiaram também. Fica aí um agradecimento verdadeiro. Para concluir, eu vou apenas colocar uma questão, sem pergunta e sem resposta. Mas é uma questão. Será que nós não sabemos fazer? Será que nós não aprendemos e não mostramos como se faz nos grandes eventos? Será que nós não garantimos a segurança pública durante a Olimpíada? Ou durante a Copa do Mundo? Ou lá atrás, no PAN? Ou nos grandes eventos, como visita do Papa e outras situações do Rio de Janeiro? Como é que nós fizemos isso? E, se nós fizemos, por que nós não podemos fazer de novo? Então, da mesma forma como o Henrique mostrou o trabalho de integração que ele está fazendo no CICC, com quantas agências? 25, não é, Henrique? 23 agências? Mais uma que vai incorporar? 24? Número, mas tudo bem. Então, 23 mais um? Estou brincando. Não pode brincar com isso. Desculpa a brincadeira. Então, é preciso compreender que a integração das ações e das agências juntas permitem o melhor resultado. Se nós não integrarmos as ações nos três níveis de poder, estadual, municipal e federal, de maneira clara, com coordenação, compreendam. Coordenar não é comandar. Comandante, comandante, comandante e por aí vai. É coordenar as ações. Isso, para mim, foi a diferença nas Olimpíadas, foi a diferença em todos os lugares. Deixo aqui essa minha colocação final. Muito obrigado, realmente, a todos. Uma salva de palmas para todo mundo. Obrigada. 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 Tchau, tchau.